Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 22 de abril de 21. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 83ª sessão extraordinária, que iniciada às 13 horas e 20 minutos, encerrou-se às 15 horas. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem da primeira sessão extraordinária. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 3942 de 21, de autoria do Poder Executivo, mensagem 7 de 21, que internaliza os convênios do ICMS 26, 21, 28, 21 e 29, 21, que prorrogam as disposições de convênios que concedem benefícios fiscais. Pareceres da Comissão de Constituição de Justiça pela Constitucionalidade, Economia e Indústria e Comércio, favorável com emendas de tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais, favorável de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Valdeque Carneiro, Luiz Paulo Márcio Pacheco, dependendo de pareceres das Comissões de Constituição de Justiça, de economia, de tributação, de orçamento às emendas de plenário, para emitir parecer pela Comissão de Constituição de Justiça sobre as emendas, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu queria dizer, Vossa Excelência, esse projeto foi amplamente debatido em uma audiência pública, presidida pelo deputado Luiz Paulo, e até agora, numa proposta, numa... Só um minutinho, presidente. Perdoe. Parecer... Eu fiz uma confusão aqui nos projetos, presidente. Eu quero ler... Perdão, eu fiz aqui uma leitura equivocada. Primeiro, parecer, Sr. Presidente, as emendas de plenário ao 3942, mensagem do Executivo, de autoridade do Poder Executivo, favorável com sub-emenda a emenda 9, favorável com sub-emenda continuativa a emenda de plenário 1 e emenda 1 da Comissão de Economia, favorável com sub-emenda continuativa as emendas 4, 11, 13 e emenda 3 da Comissão de Economia, pela prejudicabilidade da emenda de plenário número 2, pela rejeição da emenda 2 da Comissão de Economia, contrário às demais emendas, concluindo o pulso substitutivo, pedindo forma final de redação. pela Comissão de Economia, que é o deputado... deputado... é... Noel de Carvalho não está. Deputado Valdeque Carneiro. Sr. Presidente, o projeto foi objeto de audiência pública, como disse o deputado Márcio Pacheco, da Comissão de Tributação. O parecer da CCJ levou em conta as emendas da Comissão de Economia. Então, aqui nós vamos acompanhar o parecer da CCJ nos termos do substitutivo. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Eu errei, desculpa, mas... Sr. Presidente, é só para não haver dúvida, nós estamos votando o PL 3942 de 2021, que internaliza os convênios do ICMS 2621, 2921 e 2821. Está perfeito, presidente? Isso. Perfeito. Perfeito. Então, este projeto não foi objeto de nenhuma audiência pública, porque era um projeto muito simples, é um projeto de internalização. Porque quando o deputado Márcio Pacheco abriu a reunião, ele se enganou achando que ia votar o 3645. Sr. Presidente, eu me enganei também, desculpe. Eu me enganei também, desculpe. 3942. Por isso eu estou alertando também o deputado Valdeck, que a fala dele induziu a vossa excelência ao mesmo caminho. Mas não tem mistério. Isso aí é só para que a gente possa dar continuidade enquanto se define... Exatamente. Mas eu não estou votando 3645. Desculpe, André. 3942. É porque o adienso foi no outro. Acompanho no mérito, acompanho no mérito, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Pela Comissão de Orçamento, o deputado Márcio Canella. Favorável, Sr. Presidente, acompanhando o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da CCJ conforme a final de redação que a presidência defere. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Anuncio. Em regime de urgência, em votação, em discussão única, projetos de lei 3995 de 21, de autoria do Poder Executivo, mensagem 09 de 21, que estabelece tratamento tributário especial para empresas produtoras de energia termoelétrica beneficiárias da lei 9214, de 17 de março de 21, que implementarem novos projetos de redação de energia no Estado do Rio de Janeiro a partir do gás natural, conforme autorizado pela cláusula 13ª do convênio ICMS 190-17, aderindo os artigos 422 e 429, parágrafo único, item 2, ambos do decreto paulista, número 45, 490 de 2000, regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, regulamento ICMS São Paulo. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade de minas e energia favorável, defesa do meio ambiente favorável, de economia e dos comércios favorável, com emendas de tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos fundos estaduais favorável, de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável, relatores, deputado Márcio Pacheco, Max Lemos, Sérgio Fernandes, Valdeque Carneiro, Luiz Paulo e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Minas e Energia, defesa do meio ambiente, de economia e dos comércios, de tributação contra a arrecadação estadual, fiscalização dos fundos estaduais, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, agora sim, quero pedir desculpas. Eu, literalmente, me atrapalhei com os números aqui, mas o deputado Luiz Paulo corrigiu bem. Presidente? Sim. Só posso fazer uma parte rápida aqui, diante da conversa que nós tivemos? Sim. E pedir a retirada da minha emenda? E depois eu explico por quê? E alertar, presidente, na hora dos debates aí, quero alertar a vossa excelência, em função de investimentos que estão acontecendo e que nós aprovamos em março, agora, uma lei, buscando dar competitividade ao Estado. E me preocupa, para que a gente não faça isso de forma, sem aprofundar o debate, eu tinha combinado, com a vossa excelência, de retirar a emenda e a gente fazer uma discussão mais aprofundada sobre esse tema, haja vista que nós estamos tendo investimentos em Macaé, investimentos no Porto do Açú, e é o grande, no meu modo de entender, é a grande oportunidade do Rio de Janeiro de viabilizar um gasoduto que possa chegar no Rio e a gente pare de queimar 50% do nosso gás. Então, diante do que eu conversei com a vossa excelência hoje, estou pedindo a retirada da emenda 19. Então, é só para esclarecer que a emenda do deputado André Correia fala das termoelétricas em construção, que já concorreram a leilões anteriores e ganharam. E aí, por que que eu conversei com o Chará e eu acho que ele entendeu, mas quer ainda aprofundar a discussão, inclusive, o Márcio participou um pouco dessa discussão. Porque quando você concorre a um leilão, você tem aquelas regras e você concorreu para ser o vencedor. Quando você vence, todo aquele seu investimento, está tudo precificado no valor da energia que você ganhou lá. A compra, a compra do próprio contrato com a questão da Petrobras, do gás, preço e tudo mais. Nesse, nesse específico, nessa legislação que nós votamos já em março e nessa agora, Chará, porque em 19 houve também leilão de energia nova. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro só conseguiu fazer um decreto de benefício do ICMS do gás, que é isso que nós estamos tratando, é 48 horas antes do leilão. O leilão que vai acontecer em junho precisa já ter, no mínimo, na minha opinião, era março. As regras claras. Por quê? Porque quem concorre são sempre multinacionais, em parceria com empresas nacionais, então precisa ter a autorização lá da empresa de fora. Então, não dá para você com 48 horas, com 30 dias, ter essa autorização. Então, o que nós estamos tratando é energia nova de leilão de 21, junho e setembro. nós perdemos lá em 2019 para uma termoelétrica do Pará, lá em Barca Arena, com gás, olha o absurdo, com gás importado, GNL importado. Então, nós estamos tentando deixar o Estado do Rio de Janeiro competitivo. E, ao contrário do que aconteceu lá no início dos anos 2000, quando o benefício do ICMS era total para o gás, hoje nós estamos taxando em 2%, que é o FEC. Então, inclusive, é uma receita que se o Rio de Janeiro ganhar no leilão, que o Estado não teria antes. Qual é a diferença dessa lei que foi votada em março e agora? É que nós também tiramos o ICMS dos equipamentos no momento da construção. Porque só o ICMS do gás hoje não seria o suficiente, na minha opinião. Agora, são leilões que vão ter uma transparência e que o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, terá nesse leilão algumas termoelétricas que vão vencer agora em 2023. E aí vem aquela dúvida. Isso é importante, tá, Luiz? É importante para todos. Mas vai dar o benefício para a energia nova só para quem construir nova? Não. Se é uma energia nova de um leilão novo, quem tem aqui a planta instalada também poderá concorrer com gás sem ICMS, como acontece hoje. Mas, você vai dizer, não, mas eles estão aqui instalados, eles têm mais competitividade no leilão. Não, não é verdade. Por quê? Que têm equipamentos mais modernos, mais eficientes. então, eles estão aqui. Não tem a garantia de que eles sairão vencedores do leilão de junho e setembro. Entendido ou não? Está sem som, Xará. Presidente, só para ficar claro e por que o meu objeto, a minha preocupação, porque eu participei de um debate, a Vossa Excelência também participou, acho que o deputado Luiz Paulo participou, em 2015, aliás, a lei aprovada em março, a gente estende para novos investimentos, porque tinha um decreto de 2015, depois um decreto de 2017, foi a lei que nós aprovamos agora em março. Lá em 2015, havia, por isso a minha preocupação, presidente Xará, um leilão foi ganho por uma empresa para instalar em Pernambuco, isso em 2015. O investimento ia ser feito em Pernambuco. em função desse movimento que nós fizemos na época, e aí foi decreto, foi um debate, se conseguiu trazer para o Rio de Janeiro uma termo elétrica que, no início, quando foi ganho o leilão, estava prevista para Pernambuco. Então, assim, essa é uma competição nacional, por isso que eu quero insistir, não quero fazer essa discussão agora, acho que ela merece ser aprofundada, que a gente possa estimular e ter a nossa legislação para permitir, inclusive, problemas de leilão em outros estados que não estão se viabilizando e a questão logística do Rio de Janeiro, nós temos investimento em Macaé, investimento em Porto Açú, que eu queria, acho que é um tema fundamental para o Rio para viabilizar o gasoduto, que hoje a gente queima 50% do gás. Então, é isso, agradeço a oportunidade, presidente. Então, mas só para concluir, depois vou passar a palavra para o Luiz, é, de novo, nós estamos falando de empresas que irão ao leilão em junho e setembro, mesmo as as instaladas, que vão perder o contrato de geração, porque aí eles têm que participar de novos leilões. Então, as condicionantes, os benefícios são para os vencedores desse leilão de junho e setembro. Deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, eu vou me valer de um comentarista esportivo, de arbitragem, que dizia assim, a regra é clara. O Bebeto já sorriu, a regra é clara. O conceito, deputado André Corrêa, estou entendendo a sua preocupação, é que empresas termos elétricas já instaladas, já instaladas, que têm o contrato de despacho de energia e que participem dos leilões, se vencedora, se vencedora da licitação do leilão, terão o benefício. Se não vencedora, não. O Chará quer falar de termo elétrico que ainda está em construção. Não, vou continuar. É isso, Chará, eu entendi isso. Paulo, eu estou falando de termo elétrico que a gente não passou a gerar imposto, não gerou nada. Eu estou falando de... o meu pensamento. Espera aí, André, deixa você entender o que eu estou dizendo. O conceito é para as empresas que vão fazer construções novas ou já instaladas que despachem para o sistema e ganhem a licitação. Essas poderão até se retrofitar, isto é, sair do gás do gás importado, liquefeito, e passar para o gás natural. Ponto. Esse é o conceito que o André Cilhan defendeu e que eu também... Eu também defendo. Defendo. Uma outra questão é o que o senhor está colocando. Tem uma empresa que está em construção uma usina. Ora, ninguém constrói em tese uma usina termoelétrica sem ter um contrato de despacho. Lógico. Então, ela já tem um contrato de despacho. Aí, tudo bem. Ela entra nesse leilão de 21. Se ela ganhar, ela será beneficiada. Se não ganhar, não tem benefício nenhum. se a empresa está em Pernambuco, já ganhou o leilão e quer vir para o Rio de Janeiro, parabéns, ela já ganhou o leilão de 21. Então, o que nós queremos, na verdade, é que as empresas participem dessa leilão. Aqui no Rio de Janeiro, participem desse leilão de 21 e usem o gás natural do pré-sal. Esse é o PartiPri. E é isso que a gente quer. Então, é esse conceito é que, no meu entendimento, e o senhor faz bem retirar a emenda 19, que eu li com muita atenção, principalmente é o inciso 1 que o senhor coloca, porque o 2 já está contemplado, o inciso 1, porque esse seria um outro projeto e um outro tema, e não especificamente a regra desse aqui. Eu só queria dar essa explicação, presidente, só isso. Presidente, já, já, Max, eu vi que a vossa excelência já estava com o dedo lá. Então, Chará, sem prejuízo da gente debater esse tema que você traz, mas a presidência agradece. Quero ouvir o Max um minuto e o Márcio Pacheco para encerrar. Oi, presidente. Meu presidente, só quero dar uma contribuição. Essa legislação vem em boa hora. Nós tivemos alguns projetos aprovados no passado de termoelétrica no Rio de Janeiro. Inclusive, Paracambi, sua querida Paracambi também teve um projeto desse. Queimados aprovou um projeto com licença ambiental, com tudo preparado, audiência pública pronta e nós tivemos dificuldade de viabilizar. E quero chamar a atenção porque nós tratamos só do Porto do Açú e termoelétrica no norte, mas tem um projeto escrito para termoelétrica também em Santa Cruz, aqui na capital. Tem um projeto grande inscrito. Nós recebemos, inclusive, uma empresa para viabilizar o transporte do gás. Enfim, então é fundamental essa legislação. Só quero dar essa colaboração que no passado nós pagamos um preço alto por não ter uma legislação pertinente e nesse momento nós não podemos correr esse risco. Fica também a questão do projeto de Santa Cruz que está escrito por Leilão também. Ok. Presidente, eu vou declarar mais tarde sobre esse tema. Presidente, é o seguinte, primeiro eu queria elogiar da maneira que esse projeto foi debatido na Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Nós fizemos uma audiência pública amplamente debatida. As emendas foram trazidas, o deputado André Corrêa também enviou as suas colaborações. Eu acho que esse é o espírito de um projeto importante como esse, deputado Max, que acabou de falar. Eu há pouco conversei com vossa excelência e eu acabei de receber aqui da Procuradoria Geral e da Fazenda uma nova contribuição. Eu queria pedir um pedido à vossa excelência por conta dos ativos fixos de uma cola de São Paulo. O que eu queria propor à vossa excelência e pedindo à vossa excelência que retirasse o projeto de pauta, eu quero fazer essa questão de ordem, e que ele retornasse na terça-feira. As contribuições que eu acabei de receber, eu vou preparar esse documento e encaminhar novamente ao colegiado. Repete, Márcio, o que você disse? Eu quero pedir, senhor presidente, nós recebemos agora... Não, esquece a retirada. O que o PGE mandou lá? Não, eu recebi aqui, senhor presidente, por conta da cola de São Paulo, porque esse era o grande debate, além do debate que vossa excelência fez, da questão dos leilões, isso aí é superado, da remissão da lei anterior, vossa excelência fez um bom encaminhamento. Eu acabei de receber uma contribuição da PGE e da Fazenda a respeito dos ativos fixos. a questão dos maquinários, de uma cola de São Paulo. Eu queria propor, vossa excelência, a retirada de pauta para terça-feira, porque aí eu consigo... Mas o que é? Fala para nós aí o que seria esse tema aí, dos ativos fixos. Os turbinas, é o quê? O que trata? É o próprio texto da cola de São Paulo. Parágrafo terceiro do artigo primeiro. Vai. Lê, por favor, Márcio. É um artigo... Eu posso... O artigo é longo, senhor presidente, por isso que eu recebi agora, eu quero fazer uma análise maior para acrescentar esse texto no projeto, no substitutivo, mas para fazer isso, eu queria ir submeter à vossa excelência, submeter ao debate para a votação na próxima terça. Por mim, sem problema, Márcio, mas deixa eu fazer uma reclamação aqui, porque esse tema já nós estamos discutindo esse tem mais de 30 dias. Esse projeto foi acordado de fazer um veto no artigo terceiro para depois vir um texto do governo. Então, com todo respeito, estão batendo cabeça que esse texto é do governo, porque na análise do artigo terceiro da lei aprovada lá atrás, se tinha uma direção. Agora está dizendo que tem... Não, não. É só um... Eu quero propor, senhor presidente, um... Eu quero fazer uma análise de uma informação que chegou... Eu nem... Eu estava com vossa excelência há 20 minutos atrás. Quando eu cheguei aqui na liderança, a minha assessoria me informou de um novo encaminhamento feito pela PGE e pela CFAES. Eu quero só me aprofundar nessa análise, submeter à vossa excelência e ao colegiado para a votação terça-feira. Eu também fui surpreendido com uma nova informação, senhor presidente. No caminho para cá. Para ser bem preciso. Eu estava com vossa excelência... seria importante... Eu vou ouvir o Luiz que ele já pediu para falar. Foi isso. Para ler o texto, porque com todo o respeito, meu irmão... Eu posso... se a gente for atrás de PGE e de fazenda, a gente vai dar um bilhão de reais de ICMS de exportação para os malandros. com todo o respeito. O deputado Luiz Paulo. É acrescentar... Ok. Posso ler, presidente? Sem problema. Deixa eu ler primeiro. Ok. Ok. O senhor, então, me encaminha para eu fazer a leitura, é isso? Isso. Artigo 4º, senhor presidente. Nas operações com bens destinados... Essa é uma informação que chegou agora pela Fazenda proposta pela PGE. nas operações com bens destinados à integração ao ativo imobilizado dos contribuintes enquadrados nessa lei. 1. O lançamento do imposto incidente no desembaraço aduaneiro desses bens, sem similar produzido no país, importados do exterior por estabelecimento industrial fluminense, fica suspenso para o momento em que ocorrer a sua entrada no estabelecimento do importador. 2. O estabelecimento industrial que os adquirir diretamente de seu fabricante localizado nesse Estado poderá apropriar-se integralmente e de uma só vez do montante correspondente ao crédito do imposto relativo a essa aquisição. Parágrafo 1º. O disposto nesse artigo fica condicionado 1. A que o contribuinte importador ou adquirinte do bem esteja em situação regular perante o físico e observe a disciplina estabelecida pela Secretaria de Fazenda. 2. A que o contribuinte importador ou adquirente do bem não possua por qualquer de seus estabelecimentos a débitos fiscais inscritos na dívida ativa desse Estado b débitos débitos do imposto declarados e não pagos no prazo de até 30 dias contados da data do seu vencimento c débitos do imposto decorrente de autos de infração em relação ao qual não caiba mais defesa ou recurso na esfera administrativa não pagos no prazo fixado para o seu recolhimento d débitos decorrentes de autos de infração ainda não julgado definitivamente na esfera administrativa relativos a crédito indevido do imposto proveniente de operações ou prestações amparadas por benefícios fiscais concedidos em desacordo com o disposto do artigo 155 parágrafo segundo inciso 12G da constituição federal 3 aqui na hipótese de que a que na hipótese deu o contribuinte não atender ao disposto no item 2 letra A os débitos estejam garantidos por depósito judicial ou administrativo fiança bancária seguro de obrigações contratuais ou outro tipo de garantia a juízo da procuradoria geral do estado se inscritos na dívida ativa ou a juízo da Secretaria de Fazenda caso ainda pendente de inscrição na dívida ativa b os débitos declarados ou apurados pelo fisco sejam objeto de pedido de parcelamento deferido e celebrado que esteja sendo regulamente cumprido c o auto ainda não julgado definitivamente na esfera administrativa seja garantido por depósito administrativo fiança bancária seguro de obrigações contratuais ou outro tipo de garantia a juízo da Secretaria de Fazenda 4 na hipótese do inciso primeiro letra a a que o lançamento do imposto devido seja efetuado em conta gráfica a razão de 1 48 avos ao mês b a inexistência de produto similar produzido no país deverá ser atestada por órgão federal competente ou por entidade representativa do setor produtivo de máquinas aparelhos e equipamentos com abrangência em todo o território nacional c a que o desembarque e o desembaraço aduaneiro do bem sejam realizados em território fluminense quinto a hipótese do inciso segundo a que o bem tenha sido produzido em estabelecimento localizado nesse estado parágrafo segundo para fins do disposto do inciso primeiro não será considerado sim abre a mala aí pra mim pode continuar Márcio pode por favor Márcio para fins do disposto do inciso primeiro não será considerado similar nacional o produto fabricado em unidade da federação que por meio de lei decreto termo de acordo a qualquer outro instrumento de tratamento discriminatório a qualquer mercadoria produzida no estado do Rio de Janeiro parágrafo terceiro nas situações em que o estabelecimento adquirente do bem estiver em fase pré-operacional poderá ser concedido regime especial autorizando que o imposto de que trata o inciso primeiro do caput nesse artigo inciso primeiro tenha seu lançamento suspenso para o momento em que ocorrer a saída do produto resultante da industrialização ou inciso segundo na hipótese em que a saída referida no item um tenha previsão de deferimento seja exigido no momento estabelecido na legislação parágrafo quarto quarto nas hipóteses hipóteses em que o estabelecimento adquirente do bem não tiver débitos do imposto em valor suficiente para absorver o crédito integral imediato a que se refere o inciso segundo do caput desse artigo poderá ser concedido regime especial autorizando que o imposto incidente na saída do bem do estabelecimento do fabricante seja exigido nos momentos previstos no parágrafo terceiro parágrafo quinto caso o bem não permanença no ativo imobilizado do estabelecimento adquirente pelo prazo de 48 meses deverá ser recolhida mediante guia de recolhimento especial a parcela correspondente ao período que faltar para completá-lo relativamente ao imposto que tenha sido número um suspenso nos termos do inciso primeiro do caput desse artigo dois acreditado integralmente nos termos do inciso segundo do caput desse artigo três suspenso ou diferido nos termos dos parágrafos terceiro e quarto parágrafo sexto aplicar-se-á ainda o disposto no parágrafo quinto nas demais situações em que nos termos da legislação seja vedado o crédito ou não seja admitida a manutenção deste integral ou parcial relativamente ao imposto devido sobre a entrada de bem no ativo imobilizado de que trata esse artigo por último parágrafo sétimo a aplicação do previsto neste artigo restringe-se às operações que tenham como destinatário contribuinte que gere energia térmica a partir de gás enquadrado nesta lei esta era esta é a cola de São Paulo proposta agora em último momento pela PGE e pela fazenda que eu só tomei conhecimento ao chegar aqui na liderança de governo presidente por isso fiz a solicitação eu vou tirar de pauta mas a mim causa estranheza esse texto nós estamos falando aqui de benefício nós vamos conceder o ICMS eles já estão criando a filigrana que talvez seja isso para dar esse benefício para quem já estava aqui é a máquina presidente pelo que eu vi eu tive imobilizado são as turbinas são as turbinas mas nós não estamos oferecendo a isenção não é isso sim ou não se nós estamos oferecendo a isenção não temos que entrar nesse mérito se o contribuinte tem débito isso já é regra da fazenda eu vou eu vou tirar de pauta presidente eu concordo com o teu posicionamento eu vou retirar de pauta mas há algo estranho aqui muito estranho só isso no mínimo que se nós estamos dando o incentivo para quem criar uma regra para falar desse artigo ou dessa lei não sem problema um minuto o Valdeck o projeto está retirado de pauta o seu som está aberto o Max o Luiz Paulo quer falar um minuto também enquanto o deputado Márcio Pacheco lia eu até liguei rapidamente também queria falar presidente desculpa Valdeck só me inscrever sem problemas enquanto o deputado Márcio Pacheco lia eu até liguei para o Luiz Paulo onde que você tem toda a razão primeiro até eu fiz uma confusão no início foi esse projeto que foi objeto de uma audiência na segunda-feira aliás muito boa diga-se de passagem eu cometi um equívoco agora vossa excelência tem razão tem muita informação nova informação fora do escopo dessa mensagem que a gente discutiu então realmente causa muita surpresa não tem como a gente assimilar isso tudo agora vamos retirar mas olhar com muita calma André porque a matéria original foi muito bem discutida tanto o texto quanto as emendas então agora surgem informações sobre outro viés que a gente vai ter que entender melhor qual é a proposta do governo eu estou preocupado mas de qualquer maneira eu acho que tem que sair de pauta mesmo tá um minuto Alexandre presidente perfeita aí a sua colocação não sei por que está se complicando tanto algo que já foi extremamente debatido acho que a ideia é a gente conseguir criar um ambiente mais fácil para as empresas empreenderem obviamente gerar emprego e renda aqui no nosso estado mas esse texto novo aí causa um pouco de uma necessária atenção para compreender qual que é a intenção nova desse texto então vamos vamos debater e perfeita as suas ponderações presidente deputado Luiz um minuto eu vou querer um minuto também André um minuto Marcos e Correia terão um minuto também senhor presidente a síntese da audiência pública ficaram três questões para definir primeiro a posição que todo benefício fiscal foi levantado pela procuradoria enfim e por tantos outros tem que vir associado associado o impacto econômico financeiro mas este que também não veio esse era o primeiro tema lá da audiência pública que ficou claro o segundo senhor presidente era o conceito do projeto né de quem entrava de quem não entrava e o senhor ao chegar não aqui hoje ao chegar ontem explicitou qual é o conceito e que a gente aqui já já defendeu na conversa aqui com o deputado André Correia e a terceira questão era a redação do parágrafo terceiro do artigo primeiro que dizia que o tratamento tributário especial de que esta lei é aplicável alternativamente a isenção estabelecida pelo artigo quarto da lei 92 14 de 21 o artigo quarto é que dá a isenção para importação do gás e por que que é alternativo que esse esse dá o diferimento para o gás natural o gás aqui né e se essa redação era a melhor possível então para todos nós como para o senhor é surpresa esse texto monumental que chegou que na verdade ele tira partido do artigo quarto da lei que está sendo discutido do projeto de lei que está sendo discutido para mexer lá na 92 14 de 21 que tratou dos ativos fixos né então na verdade nós estamos tratando do ativo fixo no projeto de lei que está tratando só do gás natural né então realmente eu também particularmente me surpreendo com esse texto mas se tirou de pauta a gente vai passar o final de semana lendo esse texto para entender entendê-lo se é claro e transparente ou tem algum tipo de subterfúgio muito obrigado seu presidente deputado o Max deputado o André e um minuto para cada um não presidente eu queria só tirar uma dúvida obviamente nós vamos ter oportunidade de debater de novo está retirado de pauta é o deputado Márcio Pacheco quando traz esse novo texto se ele está trazendo então somente para 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 cumprir a lei 160 de 2017 que trata da gente equilibrar essa disputa fiscal que existe se é por causa só disso ele está trazendo esse texto esse é o texto da lei de São Paulo para ter isonomia uma espécie de isonomia que é o que fala a lei de 160 que nós estamos na verdade até tem facilitado a gente dar alguns incentivos a pergunta minha para o Márcio Pacheco é essa é só essa alteração é só essa alteração deputado Max é para dar segurança jurídica é isso segurança jurídica porque a cola é de São Paulo essa foi a informação da PGE já está explícita já está explícita no artigo primeiro isso aí é isso aí eu com todo o respeito Max não estou só fazendo uma pergunta já está bem explícita na lei complementar 160 no artigo primeiro tem muita coisa aí que não está sem problema vai sair e a gente tem debater nós abrimos aqui a possibilidade de debater porque nós estamos no momento de votar não estamos no momento de discutir o projeto mas sem problema nenhum ok deputado André um minuto presidente eu vejo a alegria deputado Luiz Paulo que vai ter uma tarefa no final de semana grande ainda deputado Luiz Paulo aqui presidente eu estava relendo aqui a lei que nós aprovamos em março é isso que eu queria alô está me ouvindo todo mundo ok eu estava relendo a lei que nós aprovamos aqui em março e depois cotejando com essa que nós estamos agora em pauta a lei que nós aprovamos em março ela a primeira vista Luiz Paulo queria que depois você olhasse com certeza com mais propriedade ela ela não não faz nenhuma distinção ou seja ela permite né que esses empreendimentos que estão em construção e que ainda não foram comissionados portanto que ainda não não estão gerando energia mas que estão em construção a lei que a gente aprovou em março até pela extensão de um decreto de 2015 extensão de um decreto de 2017 ela abarcava esses investimentos em curso que estão em construção com essa lei que a gente está discutindo agora ela limita então ou seja essa lei está vindo limitar algo que no meu entendimento era permitido na legislação que aprovamos em março como a gente vai tirar isso de pauta eu acho que é importante a gente aprofundar pelo espírito da lei passada abarcava o diferimento abarcava os projetos que ainda estão em construção e agora com essa lei nós estamos limitando então é só para deixar mais esse ponto aí e me parece eu ouvi rapidamente o deputado Márcio Pacheco que é muito grande mas me parece que pela pelo que chegou agora para o deputado Márcio Pacheco está retomando o espírito anterior de permitir que esses que estão em construção possam ser beneficiados ou seja parece porque é muito grande parece que vai ao encontro da minha preocupação então só para deixar esse ponto no ar aí mais uma vez está bem explicitado lá na lei anterior que fala que é só terão os benefícios quem vencer o leilão de energia de 2021 eu não tenho dúvida disso a lei está bem muito clara nisso mas deputado Mink vamos para outro para a segunda sessão presidente democrático André Siliano quero concordar com suas palavras apoio o projeto estranho esse essa intervenção de última hora do governo mas teremos tempo de deslindar deputado Luiz Paulo e outros vão estudar e corrigir eu quero acrescentar apenas um ponto eu vi agora presidente André o pronunciamento do presidente Bolsonaro na cúpula do clima dizendo que vai zerar o desmatamento ilegal até 2030 e cortar 40% das emissões o gás natural emite muito menos do que o diesel e o carvão sem sombra de dúvida mas é um combustível fóssil emite muito mais do que outras fontes renováveis a hidrelétrica a eólica e a solar vossa excelência André Siliano fez recentemente uma lei ampliando uma lei minha anterior pró energia solar eu já tinha no ministério tirado os impostos de energia eólica o que eu quero dizer vamos por essa linha sim mas para cumprir aquilo que o presidente Bolsonaro aliás eu vi hoje na TV um outro presidente Bolsonaro que fala de mudança climática de combater o desmatamento uma metamorfose total mas vamos partir do princípio que isso seja verdade vamos com gás vamos vai desenvolver o rio polui menos que o carvão e o óleo mas vamos aprofundar mais também incentivar mais as fontes renováveis senão aquilo que foi prometido hoje não chegará nem perto da sua execução dito isso concordo com a sua fala essa intervenção de última hora do governo foi realmente muito estranha isso tem que ser passado a pente fino bem a presidência vai definir o pedido do do líder do governo e está retirando de pauta e volta na próxima semana possivelmente quarta-feira nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária mesmo está encerrada havendo número quero pela ordem ao final ao final da próxima havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 22 de abril de 21 presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na 84ª sessão extraordinária que iniciada às 12h05 encerrou-se às 12h45 lida e aprovada a ata passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária do dia anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei 3982 de 21 de autoria do poder executivo mensagem 8 de 21 que altera a lei 5.361 de 29 de dezembro de 2008 que dispõe sobre incentivo a inovação e a pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências pareceres da comissão de condição de justiça pela condicionalidade ciência e tecnologia favorável educação favorável com emenda de saúde favorável com emenda de trabalho legislação social e seguridade social favorável com a emenda da comissão de educação de economia e indústria e comércio favorável de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Márcio Pacheco Valdeque Carneiro Flávio Serafini enfermeira Regiane Mônica Francisco Valdeque Carneiro e Márcio Pacheco vendendo de pareceres das comissões de condição de justiça de ciência e tecnologia de educação de saúde de trabalho e de economia e orçamento às emendas de plenário para emitir parecer pela comissão Constituição e Justiça sobre as emendas de plenário deputado Márcio Pacheco Sr. Presidente o parecer é favorável com sub-emenda aglutinativa as emendas 2, 3, 4, 7, 9 e 10 pela prejudicabilidade da emenda 1 pela rejeição da emenda 1 da comissão de educação contrária às demais emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação a presidência defere e pedido de vossa excelência pela comissão de ciência e tecnologia deputado Valdeque Carneiro Presidente o Flávio vossa excelência terá o direito de falar mais na próxima aparecer deixa eu fazer uma pergunta para o Márcio eu faço o meu aparecer tá a gente volta qualquer coisa deputado Valdeque senhor presidente como sabemos o projeto pretende acrescentar um parágrafo ao artigo 8º da lei 5.361 de 2008 que é uma lei que instituiu incentivos a inovação e a pesquisa científica não é isso? mas para permitir a contratação temporária de coordenadores de projetos enfim colaboradores e tudo mais a nossa preocupação eu fiz emenda nesse sentido foi aproveitada e outros deputados também é que isso não possa André essas contratações temporárias substituir claro o preenchimento das vacâncias nos órgãos de ciência e tecnologia a que essa lei faz referência essa emenda foi acolhida portanto o parecer da comissão de ciência e tecnologia acompanha o substitutivo da CCJ ok pela comissão de educação deputado Flávio Serafim senhor presidente como disse o deputado Valdeque Carneiro o projeto busca incluir um parágrafo na lei 5.361 de 2008 que estabelece incentivos à política de ciência e tecnologia e esse parágrafo que prevê a possibilidade de contratação temporária de pessoal para trabalhar na pesquisa na gestão de projetos etc ele faz referência à lei 6.901 de 2 de outubro de 2014 que é uma lei que estabelece critérios e parâmetros para a contratação temporária de pessoal nesse sentido o parecer da comissão de condições e justiça ele aperfeiçoa bastante o projeto porque ele incorpora alguns aspectos das emendas apresentadas por exemplo como o deputado Valdeque Carneiro apresentou que na verdade já estão presentes lá na lei 6.921 de 2 de outubro de 2014 então são preocupações importantes que vários deputados apresentaram que já estão na lei mas o deputado Márcio Pacheco ele rejeitou a emenda 1 que era uma emenda que estabelecia um limite para a contratação de pessoal com esse perfil ele rejeitou prejudicando a emenda da comissão de educação mas pelo que eu entendi ele deve ter prejudicado porque já há uma previsão na lei 6.901 de 2 de outubro de 2014 de estabelecer uma limitação mas a limitação que existe na lei 6.901 de 2014 ela é para um outro tipo de contratação de pessoal que é por exemplo de professor temporário aí ela estabelece um limite de 20% com relação ao conjunto de profissionais da instituição então por exemplo que no caso da UERJ tem cerca de 3 mil professores pela lei 6.901 se poderia contratar até 600 professores de forma temporária para as necessidades gerais da UERJ de que tem licenças saídas temporárias etc o que está na lei 6.901 pode contemplar mas para o objetivo específico de que essa lei trata que é para contratação de projetos você num projeto poderia contratar centenas de professores porque na verdade ao falar de 20% da instituição é isso que está limitando é na prática não ter limitação para a contratação de professores para participar de projetos então é nesse sentido que eu preferi manter um parecer diferente faça essa ponderação com o presidente da CCJ deputado Márcio Pacheco não precisa ser os 30% relacionados aos professores da instituição que estão participando pode ser 50 pode ser outro percentual mas ter uma limitação nessa contratação é importante então nesse sentido que o meu parecer ficou diferente ficou favorável a todas as emendas exceto a emenda 8 talvez possa essa mensagem possa refletir o futuro em Flávio porque nós vamos ter aí na regulamentação da lei complementar 178 ela vem dura e vem com muitas limitações é só isso que chama atenção deputado Márcio senhor presidente eu agradeço a colaboração do deputado Serafine temos um importante sempre um amplo diálogo mas eu queria dizer senhor presidente nem o artigo 37 da constituição e nem tampouco a lei a lei estadual 6901 limitam percentuais mínimos nem máximos a lei a legislação é bem clara nessa toada é que eu não vou peço vênia mas não não vou acolher a proposta do deputado do deputado Serafine na CCJ mas é por essa razão ok pela comissão de ciência e tecnologia perdão já foi pela comissão de saúde deputada Marta Rocha acompanha o parecer da CCJ pela comissão de trabalho deputada Mônica Francisco comissão de trabalho acompanha o parecer da comissão de educação pela comissão de economia deputado Valdeck acompanha o parecer da comissão de ciência e tecnologia pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Rodrigo Bacelar deputado Rodrigo Bacelar deputado Márcio Pacheco favorável presidente acompanha o CCJ com os pareceres emitidos em votação para discutir não tem disputão desculpa em votação substitutivo da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo ao final quer falar Flávio quer conseguir na voto não eu quero só destacar declaro voto ao final declaro voto ao final anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei 1253 de 2015 de autoria do deputado André Ciliano dispõe sobre as competências da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro Codim e da Outras Providências pareceres da Comissão de Constituição de Justiça pela condicionalidade de economia e do comércio favorável de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle favorável com emenda relatores deputado André Lazzaroni Valdeque Carneiro e Luiz Paulo pendente de pareceres das Comissões de Constituição de Justiça de Economia e do Comércio e de Orçamento às emendas de plenário para emitir parecer pela Comissão de Constituição de Justiça deputado Márcio Pacheco seu presidente parecer é contrário a todas as emendas pela Comissão de Economia deputado Valdeque Carneiro acompanha o parecer da CCJ pela Comissão de Orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Rodrigo Bacelar acompanha o parecer do CCJ seu presidente então só com os pareceres emitidos nós vamos votar o projeto original porque se não encatou nenhuma das emendas está certo ou não? está certo Márcio? não tem forma final de redação exatamente seu presidente o projeto original em votação o projeto original os senhores que aprovam o Projeto Original estão aprovados vai a outro presidente consignar voto contrário do novo por favor um instante por favor que tem um destaque é presidente consignar voto contrário do novo me dá o destaque aqui por favor bancada nova votou contrário deixa eu tentar só justificar esse projeto que eu fui prefeito e tenho uma dificuldade grande às vezes o Marx também foi o Marx lá é o contrário tem um um distrito industrial mas muitas das vezes existem áreas nos municípios que a prefeitura precisa da parceria da Codim e a gente ampliou a ideia do projeto porque mesmo em torno do arco existe áreas ali áreas rurais grandes áreas que precisa ter uma atenção da parte da companhia de desenvolvimento e das próprias prefeituras para que se possa criar áreas industriais então a gente está concedendo a Codim ampliando o escopo da lei que criou a empresa para ela poder fazer parceria com o município e também com os particulares porque se existe a área o que a gente quer trazer o desenvolvimento não é isso quando a Codim que tem uma marca forte está no empreendimento ela tem mais chance de atrair esse empreendimento empreendedor é só isso eu acho que não tem muito muito o que falar mas vamos ao destaque e eu queria ouvir a bancada do pessoal para encaminhar o destaque senhor presidente o destaque é a emenda número 9 um destaque muito simples que na verdade diz respeito aos impactos financeiros e orçamentários que dá flexibilização da Codim e o dispositivo que pretendemos suprimir pode significar uma fragilidade na magnutenção do patrimônio público da companhia então nós olhamos para esse dispositivo e ficamos muito preocupados no que tange a garantia de um imóvel público então o nosso destaque ele incide basicamente com relação a flexibilização da alienação de um patrimônio público então vai nesse sentido e nós gostaríamos de destacar esse elemento e que ele possa ser aprovado e enfim queria também entender o trâmite já que nenhuma das emendas foram acolhidas a gente pede o acolhimento ao nosso destaque a emenda 9 na verdade só para contribuir quando vossa excelência quer suprimir a emenda 9 você suprime toda a possibilidade da Codim fazer parceria que é justamente nos incisos e a Codim já faz isso ela já faz essa alienação deixa eu ouvir o Max um minuto Max e vamos a votação não presidente eu só queria fazer uma pequena contribuição esse projeto de lei ele vem num momento muito oportuno porque eu vou dar o exemplo de queimados quando eu falo de queimados as pessoas falam muito de queimados mas lá nós tivemos um problema sério presidente que quando nós fizemos a política de desenvolvimento do município nós exaurimos todas as áreas dentro do distrito industrial naquele momento e nós começamos a perder empresas porque nós não tínhamos a capacidade de ter um distrito ampliado e nem ter um novo distrito industrial com áreas privilegiadas a margem da rodovia com toda a infraestrutura eu inclusive presidente tá pra pautar eu fiz uma emenda a um projeto de lei de autoria de diversos deputados agora não tem aqui o número que vai agora vossa excelência deve colocar em pauta eu fiz uma emenda que algumas cidades estão pedindo pra entrar no benefício da lei antiga lei Rosinha e depois lei Cabral que entrar as cidades serem incluídas nesse benefício eu me chamou atenção esse detalhe tem muito a ver com o projeto de vossa excelência que as cidades pedem para serem incluídas cidades da Baixada Fluminense e o caso específico de algumas cidades como queimados a peri para que também seropédica só pode ser na área só pode ser no distrito industrial inclusive emender esse projeto para que pudesse de certa forma fazer justiça com as cidades que tem áreas privilegiadas para desenvolvimento e não está só no distrito industrial e queria chamar atenção em outra questão a Codin não tem mais recursos e há muitos anos não faz investimento em distrito industrial é fundamental que se tenha parceria com a iniciativa privada para novos empreendimentos para captação de novas empresas para o Rio de Janeiro para o crescimento econômico para a geração de emprego portanto o projeto é de um alto alcance muito obrigado presidente dá um minuto André Valdeque um minuto não é porque eu lendo o inciso que a deputada Renata mencionou o inciso 3 então a gente tinha que refletir porque na verdade o grande desafio da implantação dos distritos industriais e dos parques tecnológicos deputado Max é o equacionamento das áreas onde eles vão funcionar esse inciso 3 é o que dá margem a Codin para ter essa maleabilidade essa flexibilidade para apoiar os distritos e os parques nas áreas em que eles têm que atuar então assim em Niterói a gente está lutando há muitos anos acho que o Flávio sabe disso para tentar implantar um parque tecnológico que até hoje está esbarrando em problema de área física então eu não sei tinha que ter cuidado porque se jogar fora o inciso 3 perturba um pouco perturba a possibilidade da Codin atuar na definição das áreas em que os distritos e os parques vão funcionar então eu fiquei com essa preocupação que ele entender melhor é como eu disse a ideia é incentivar com a marca da Codin em particular e próprios municípios mas o novo por exemplo votou o contrário porque ele é a favor de que tudo seja privatizado é o contrário eu acho que vai de encontro a mentalidade do novo porque você está incentivando uma área que hoje não tem nada se a Codin entra e se associa eu estou falando isso muito focado no arco metropolitano quando você passa quando você passa da Dutra sentido Itaguaí você tem áreas planas eu conheço bem aquela área ali de particulares são fazendas áreas para você poder criar áreas industriais com incentivo então a ideia é essa a ideia é o contrário é incentivar o particular que tem a área posso falar presidente? daqui a pouco já que o novo foi citado é isso eu acho que essa questão lá se nós suprimirmos esse parágrafo é o contrário a gente perde todo o objetivo do projeto mas vamos ao voto aqui nós somos democráticos eu vou dar Alexandre um minuto presidente justificando o voto do novo como todos sabem o novo é a favor da privatização de empresas públicas a gente entende que esse projeto ainda que com as melhores das intenções infelizmente tem a realidade que coloca um prejuízo para o cidadão fluminense por conta de um 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 inflamento da de uma estrutura burocrática que via de regra não costuma dar os resultados esperados a gente acredita por exemplo que não deveria sequer existir Agerio e Codim são duas empresas que não sei por que nós temos ela no governo do estado e ainda por cima outras diversas fundações que sempre causam muito mais dano social do que desenvolvimento social obviamente que isso depende muito de quem está na gestão a gente hoje tem um diálogo muito bom tanto com o pessoal da Codim quanto com o pessoal da Agerio mas o que mostra no estado do Rio de Janeiro é que o histórico dessa estrutura burocrática ela não se reverte em benefício para a população obviamente que é salvadas algumas pontualidades ou seja obviamente que não é de todo ruim mas caso fosse a iniciativa privada detentora de todo o motor do desenvolvimento a gente tem certeza que o estado do Rio de Janeiro estaria muito melhor do que está hoje mas obviamente eu louvo a boa intenção do senhor presidente tranquilo vamos para a votação então em votação senhor presidente vamos retirar o destaque deputada Renata obrigado deputada Renata você entendeu Renata Flávio Serafim Eliomar Mônica e Dani a ideia é o contrário porque como a Codim é uma marca ela se associar a uma área que a prefeitura tem um particular ela está levando porque como é como é que acontece o empreendedor chega na prefeitura e quer uma área mas se ela tem uma área da Codim ela prefere 100 vezes mais a área da Codim é isso Max? Max? acorda Max? então o projeto está aprovado o pessoal retirou o destaque foi boa a intervenção do Alexandre Freitas obrigado Alexandre ele defendeu não senhor presidente a nossa preocupação não mas a nossa preocupação não está essencialmente como um bem público então essa flexibilização esse é um debate importante que a gente tem nesse momento sem dúvida nenhuma o pessoal quer contribuir para esse debate mas garantindo o patrimônio público que é fundamental obrigada presidente só deixar que o novo vai fiscalizar a atuação da Codim nos municípios vamos ficar atentos mas isso é o contrário a Codim nessa parceria vai incorporar novos patrimônios é o contrário vamos às declarações de voto vai avançar muito presidente vamos às declarações de voto a primeira da primeira do projeto com o segundo então eu vou aqui me permitir anotar as declarações de voto o primeiro o Flávio Serafim queria fazê-lo eu também presidente da contratação temporária Rubens Bom Tempo vamos falar dos dois Rubens Bom Tempo Maxi Valdeck Valdeck e eu solicitei pela ordem ao final da declaração pela ordem Eliomar aniversariante do mês Flávio Serafim por favor bom presidente você é breve primeiro considero importante né esse disciplinamento específico para a política de incentivo a ciência e tecnologia no que tange a contratação né de pessoal temporário para fortalecer os projetos pesquisa as diferentes iniciativas na produção de ciência e tecnologia a única questão que eu destaquei né é que lá na lei 6.901 e 2014 que é da onde a iniciativa do governo parte para inserir a modificação na nossa lei de incentivo a ciência e tecnologia no artigo segundo no seu parágrafo sexto limita a contratação de professores e pesquisadores a 20% do total de docentes efetivos em exercício na instituição de ensino para a lei 6.901 e 2014 isso faz sentido porque ela está tratando de contratações em geral por exemplo quando a UERJ contrata um professor para substituir outro que saiu de licença médica prolongada né agora para o projeto em questão do incentivo da ciência e tecnologia que é mais voltado para projetos esse dispositivo acaba não atendendo porque ele falaria de que um projeto poderia contratar até 600 professores um projeto da UERJ que evidentemente seria uma distorção acabaria servindo para substituição de concurso público etc deveria ter uma limitação específica por projetos relacionado ao número de docentes de pesquisadores da instituição que estão participando achei que o projeto não conter isso perdeu oportunidade de disciplinar melhor mas nosso voto foi favorável entendendo a importância dessa regulamentação deputado Alexandre Freitas presidente o projeto inicial ele era um bom projeto ele trazia traz a ideia de um dinamismo maior para o setor de pesquisa então só resta lamentar o parecer da CCJ que acabou incorporando um texto que era bom mas que deixou ele pior não visando a atividade fim as emendas elas não visavam melhorar a prestação do serviço ou melhorar a pesquisa por conta da contratação mas sim mais uma vez as forças do atraso privilegiando categorias interesses de categorias em detrimento do resultado final então apenas deixar essa lamentação de que as forças do atraso acabaram alterando um texto que era bom e lembrando que existe uma preocupação muito grande com o estamento burocrático muito pouco com as consequências que a defesa desses interesses corporativistas acabam gerando no orçamento do nosso estado lembrando que em 2014 por exemplo a gente só alcançou o rombo bilionário na previdência em grande parte por conta de aumentos salariais irresponsáveis sem qualquer responsabilidade fiscal então é engraçado que busca-se um monte de privilégio dentro de setores muito específicos de categorias no estado do Rio de Janeiro sem se preocupar com o impacto financeiro e com o custo social que isso acaba gerando e aí todo mundo se surpreende e fica querendo buscar culpados ignorando a própria responsabilidade e em relação ao projeto da Codim dizer que a gente tem que privatizar tudo obrigado presidente o mundo mudou Rubens Bom Tempo caríssimo presidente boa tarde a todos a todas queria parabenizá-lo pela iniciativa de ampliar o escopo da Codim porque nós nos queixamos e muito da falta de intersetorialidade e da falta de políticas públicas que são feitas entre o estado e os municípios e este projeto de lei apresentado por vossa silência ele vai promover a intersetorialidade uma questão fundamental que é a política de desenvolvimento econômico dos nossos municípios então eu queria parabenizá-lo dizer que aquela área referente ao arco metropolitano é talvez uma retaguarda para que haja realmente um desenvolvimento importante da Baixada Fluminense vossa excelência está corretíssima porque afinal de contas aquela área começa a já ser ocupada por milícias e a gente precisa garantir que essas áreas possam ser destinadas ao desenvolvimento do nosso estado parabéns presidente Obrigado Rubens Deputado Max Presidente eu quero aqui parabenizar vossa excelência e agradecer os nossos pares eu sou um entusiasta do desenvolvimento econômico eu de verdade as pessoas perguntam como é que eu tive 93% dos votos na minha reeleição e tem muito a ver com o crescimento econômico de queimados e chegou um ponto que nós tínhamos muita dificuldade de você ter uma área privilegiada para colocar à disposição das empresas e às vezes você perdia investimento por falta dessas áreas então quando vem uma legislação que permite você ampliar fazer convênios colocar a Codin que é um órgão de fomento importante do estado como parceiro de novos empreendimentos um parceiro de novas áreas para desenvolvimento eu fico realmente muito feliz e otimista que o Rio de Janeiro precisa voltar a viver um momento importante de crescimento econômico e a Assembleia dá esse passo quando tem leis como essa dá um passo importante para que o Rio possa ser atrativo de novo é as empresas que querem se instalar no Brasil e eu fico muito feliz com essa legislação e fico feliz da forma que ela foi encaminhada eu não tenho dúvida que vão crescer muito e a Codin já há muito tempo precisava ter abertura para que pudesse então ampliar seus investimentos em parcerias para trazer o que precisamos que é geração de emprego novas receitas para o Rio de Janeiro parabéns uma grande lei e vai dar tudo certo obrigado Max quem está aqui fazendo a gente rir aqui meu parceiro Carlos Augusto deputado Valdé Carneiro por favor senhor presidente em relação ao primeiro projeto eu também quero destacar a importância de termos de incentivos a inovação e a pesquisa científica e tecnológica no Rio de Janeiro obviamente e por isso fiquei preocupado e outros deputados também infelizmente essa ideia prevaleceu deputada Mônica deputada Renata deputado Rubens que essas contratações temporárias não pudessem assumir a característica de substituição dos cargos efetivos vacantes nessas instituições até porque deputado Rubens Montemper deputado Eleomar o que as forças reacionárias se negam a entender e a aceitar é que o essencial da ciência da pesquisa no Rio de Janeiro e no Brasil depende da produção das instituições públicas de modo geral o fundamental da produção de conhecimento no Brasil nas várias áreas vem das universidades públicas e das instituições públicas de pesquisa é só um vestígio pequeno que poucas e boas instituições privadas que fazem investimento em pesquisa então as forças reacionárias que querem privatizar tudo querem privatizar inclusive as instituições públicas que produzem o essencial do conhecimento dos saberes da tecnologia produzida no Brasil e ao mesmo tempo o Flávio levantou uma questão que é pertinente mas consta sim o Flávio tem razão diferentemente do que o Marcio falou tem uma limitação de 20% na lei 6901-2014 para a contratação de professores e pesquisadores temporários então assim o que tem que ajustar nessa lei André é que ela fala só de pesquisadores visitantes estrangeiros a gente poderia depois melhorar e deixar esse critério para pesquisadores visitantes ou temporários em geral de qualquer maneira foi importante manter a ideia de que essas contratações temporárias não substituem as vacâncias e a segunda lei rapidamente em 30 segundos mais uma vez foi importante André derrotar as forças reacionárias que não compreendem o papel o papel indutor do desenvolvimento cumprido pelo Estado isso vale para Agerio isso vale para Codim portanto o Estado tem esse papel sim de induzir o desenvolvimento apoiar o desenvolvimento é seu papel estratégico inclusive se a gente deixar isso ao reboque das forças do mercado a gente não vai para lugar nenhum a gente vai ter uma sociedade egoísta uma sociedade autocentrada com setores querendo resolver a sua parcela o seu quinhão por isso que o papel do Estado e nesse caso o papel da Codim nos parques tecnológicos no desenvolvimento industrial envolve sim o papel da Codim na definição de áreas no arrendamento de áreas isso é importante para que esses distritos esses parques funcionem e aconteçam foi importante derrotar portanto nos dois projetos as forças reacionárias deputado Eliomar senhor presidente eu queria nessa solicitar de vossa excelência a possibilidade de colocar em pauta ainda na semana que vem de um projeto da minha autoria já foi inclusive feito pedido de urgência protocolado e publicado é o projeto 3990 barra 2021 ele trata de uma regulamentação da lei das concessões para maior transparência e controle social dos atos de revisões de contratos na área de transportes e outras o regime de concessão manda por favor para mim um número para eu analisar aqui deputado Eliomar 3990 barra 2021 barra 2021 3990 ok agora eu só queria eu só queria aproveitar a oportunidade e falar um pouco também hoje na audiência pública de tributação houve uma apresentação do secretário de desenvolvimento econômico apresentando o plano de trabalho dele eu coloquei fiz uma colocação vossa excelência presidente inclusive já tinha saído eu coloquei a questão do arco metropolitano quer dizer aquele arco metropolitano e esse projeto de vossa excelência agora contempla muito isto é como que deverá ser feito uso e ocupação do solo ou seja tem que existir planejamento urbano porque senão de repente ao longo do arco metropolitano da via dele nós vamos ter aí favelas e mais favelas implantadas entendeu então realmente eu acho que é importante essa parceria que está sendo sugerida pela ordem presidente ok pela ordem deputada Mônica e vamos à sessão ordinária meu presidente também solicitei pela ordem Renata Souza boa tarde presidente colegas deputados e deputadas quero aproveitar aí na esteira da fala do companheiro Eleomar Coelho nós tivemos hoje a apresentação do plano de trabalho para o ano de 2021 da secretaria de trabalho e renda com a presença do secretário nosso colega aqui por um tempo licenciado nosso ex-deputado agora secretário capitão Paulo Teixeira e tivemos a presença do deputado Valdeque Carneiro da nossa vice-presidenta deputada enfermeira Regiane e a deputada Zeidã na ocasião presidente o deputado Valdeque Carneiro chamou atenção e eu gostaria de pedir também o auxílio de vossa excelência para que a gente pudesse nosso deputado líder do governo Márcio Pacheco para que a gente pudesse de fato efetivar o plano de atuação nas favelas fortalecendo o território de favela como território de potencialidade a gente teve um projeto com várias coautorias aqui de iniciativa do mandato do deputado Valdeque Carneiro e não só nós temos o programa Supera Rio também produzido por vossa excelência com diversas coautorias aqui que precisa de fato ser implementado garantir que a gente tenha fomento aos pequenos e micro empreendedores e empreendedoras de favela a gente não pode permitir que os territórios de favela sejam só processos de violação e passíveis de violação sistemática que a gente precisa garantir a vida a subsistência dos pequenos e micro empreendimentos nos territórios de favela e periferias então eu quero deixar aqui só essa informação nós encaminhamos ao grupo dos deputados e deputadas a apresentação em pdf feita pela secretaria e também ao nosso colegiado da comissão acho importante esse diálogo nós teremos uma segunda reunião já deixo aqui o convite para todo o corpo de deputados e deputadas da casa e com a presença do CETERJ a gente pretende e espera que a secretaria de desenvolvimento econômico também esteja a gente quer convidar a coordenação fiscal da casa acho que a gente precisa envidar todos os esforços para produzir uma resposta e o deputado Valdeck e a deputada Rejane falaram muito bem para o pós-pandemia a gente sabe que uma das maiores violações hoje é o mundo trabalho o mundo do trabalho hoje é atravessada pelas piores vicissitudes nesse período de pandemia mas não só então é importante que a casa de conjunto coletivamente tenha esforço para responder com a pandemia como a gente vem fazendo tão bem durante esse período pandêmico obrigada presidente deputada Renata deputada Renata senhor presidente é a respeito de duas inclusões de pauta uma é do projeto de lei 1772 de 2019 que institui o mês abril verde dedicado a combater a intolerância religiosa no estado do Rio de Janeiro é fundamental essa casa já tem se debruçado sobre esse tema e é fundamental a gente garantir a votação dele já que ainda estamos no mês de abril é resultado de uma audiência pública feita pela Comissão de Direitos Humanos que reuniu diferentes entidades e crenças religiosas então acho fundamental a gente botar esse projeto ainda nesse mês então solicito a vossa excelência o outro projeto senhor presidente é o 2830 de 2020 que institui a instalação de câmeras de vídeos nos uniformes de policiais civis militares a gente já viu o governador em exercício Cláudio está ruim deputada Renata o som Renata sinalizando nesse caminho perdemos 15 segundos aí agora sim então era o segundo projeto é o 2830 de 2020 com relação a a instalação de câmeras deputada Lucinha eu acho que o seu celular está ligado não é porque está dando interferência aqui o seu microfone eu acho agora foi dispõe sobre a instalação de câmeras de vídeo nos uniformes dos policiais civis e militares o governador em exercício já fez uma sinalização nesse sentido inclusive com relação ao segurança presente a gente teve senhor presidente esse projeto caindo em diligência já houve uma resposta da secretaria da polícia militar do Rio de Janeiro encarando o projeto com a sua relevância e importância então caiu em diligência já foi respondido a assembleia legislativa no que tange a autorização e aceitação desse projeto eu acho que uma importante discussão aqui para os nossos deputados e deputadas tá certo senhor presidente muito obrigada ok depois manda para mim por favor no meu telefone presidente pela ordem deputado 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 depois 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 deputado 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 na intervenção do nosso amigo deputado ele surge uma grande preocupação em relação à questão do arco deputado eu tenho aparentemente estou morando em seropédica já há alguns anos eu faço muito trajeto ali de Itaguaí até seropédica nós temos ali um aterro sanitário sou conhecido com aterro sanitário de seropédica que pega todo o lixo que a cidade de janeiro vai para esse aterro sanitário seropédico e temos algumas pedreiras o que nós temos muito lá são fazendas de gado que existe naquela região a preocupação que eu tenho é de encontro que ele o março pelo que eu estou é que aquela área não possa ser no futuro utilizada para o programa Minha Casa Minha Vida como no passado o ex-governador que está afastado o Wilson falou que iria incentivar o programa Minha Casa Minha Vida ali eu não tenho condição porque não tem escola não tem coisa de saúde não tem comércio não tem nada então aquilo que foi colocado lá atrás na época da campanha do ex-governador hoje afastado de que iria incentivar para a construção da educação popular então eu queria dizer o seguinte que aquela área ali é uma área que tem que se fazer investimento para que empresas possam se instalar lá até porque nós temos uma área gigantesca que não está sendo ocupada na verdade e que nós temos que preservar para aumentar as empresas naquela região das indústrias porque nós estamos ali colados ali deputada naquela área o porto de Septiba que é chamado porto de Itaguaí está colado naquela área ela está sub aproveitada e nós estamos ali fazendo uma série de escuridão toda a parte de iluminação já foi roubada e eu acho que essa administrativa poderia ajudar muito no sentido de fazer um projeto para que pudesse fazer um ordenamento em termos de planejamento para que se ocupe aquela área com indústrias e empresas que venham aumentar a possibilidade de emprego de renda para aquela população daquele entorno Ok, deputado Rodrigo Amorim Presidente aproveitar o ensejo para requerer a vossa excelência a inclusão em pauta de dois projetos que são relevantes agora nesse momento um deles é o 1495 de 2019 1495 de 2019 Manda para mim por favor no meu celular Rodrigo que fala sobre a priorização na tramitação e apuração de crimes hediondos praticados contra crianças e adolescentes é um projeto que vai na esteira inclusive o projeto da deputada Renata Sousa o projeto Ágata é um projeto uma grande iniciativa da deputada Renata Sousa convertido em lei já que nas tramitações aqui na casa o parecer inicial era até para a anexação do projeto da deputada Renata Sousa ao meu projeto original no entanto houve uma desanexação porque os objetos eram distintos o meu projeto fala de crimes hediondos e o projeto deputada Renata de crimes contra a vida mas nesse momento de tanto clamor popular em razão da morte do menino Henry eu peço a vossa excelência que coloque esse projeto em pauta justamente nesse momento que é uma forma de darmos uma resposta também à sociedade e o outro projeto senhor presidente foi uma demanda trazida ontem pelos profissionais aqueles profissionais que tem estabelecimentos empreendedores casa de festa e afins que foram os primeiros a se fecharem durante a pandemia certamente serão os últimos é o projeto 3750 de 2021 que fala sobre uma redução proporcional nos aluguéis e despesas desses empresários nesse momento de pandemia que estão com seus estabelecimentos fechados é importante trazer a discussão receber as emendas porque é importante o debate aqui é um projeto que certamente terá emendas e é importante que a gente possa fazer esse debate aqui no plenário da Assembleia obrigado presidente eu vou remetê-los lá os números por favor deputado Mink presidente democrático André Ciliano chama a atenção também da deputada Renata Souza que falou sobre um assunto que eu vou falar a questão das câmeras em uniformes então Renata eu tenho o projeto 265 de 2015 que modifica a lei do Gilberto Palmares que já determinava as câmeras nas viaturas esse meu projeto foi também objeto de um TAC do MP em 2019 posteriormente ele entrou em pauta recebeu emendas e desde que o governador anunciou que ia fazer estava fazendo isso o governador Cláudio Castro eu entrei em contato com o presidente André Ciciliano pedindo para ele colocar em pauta esse projeto 265 de 2015 o presidente disse que colocaria mas eu próprio abri uma negociação com o deputado Márcio Pacheco sobretudo com a deputada Marta Rocha e também o deputado delegado Carlos Augusto e nesse momento eu estou também conversando com o secretário Lazzarone e a secretaria que trata do segurança presente agora eu acho que já estão prontas as questões a própria deputada Marta Rocha fez considerações ajustando a questão do TAC ao projeto e eu acho que então esse projeto que está em urgência entrou recentemente em pauta está pronto para ser votado e naturalmente alguma sugestão que esteja no projeto da Renata pode a esse ser incorporado que é um projeto que já tem seis anos tramitando é exatamente sobre isso e já entrou em pauta está em urgência a negociação está muito avançada e sobretudo face ao fato que a própria deputada Renata Souza falou o próprio governador adiantando nesse sentido então nada óbvio e temos também uma audiência pública já marcada por início de abril sobre esse tema e também obviamente a deputada Renata Souza vai participar então era isso presidente então confirmando a vossa excelência que está tudo pronto para a entrada em pauta agora do 265 de 2015 que está em urgência já entrou em pauta e há subemendas que a deputada Marta Rocha propôs que vão facilitar eu já estou em negociação com o governo que acata as emendas da deputada Marta Rocha então é o 265 de 2015 presidente olha só manda para mim não adianta manda para mim por favor no telefone tá bom porque tem um projeto meu também que eu gostaria de pedir a inclusão vou mandar para a vossa excelência que é o PL 3527 de 21 que cria o selo amigo do Pop Rua que é a população em situação de rua as empresas que ofertem empregos para os acolhidos em situação de rua e aí a gente está vendo o crescimento a Mônica e outros deputados já citaram o crescimento assustador do desemprego e principalmente para essas pessoas mais vulneráveis presentes se pudesse colocar em pauta eu vou estar enviando para a vossa excelência no seu celular ok ok manda por favor nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária a mesma está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a sessão ordinária do dia 22 de abril de 21 presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na 85ª sessão extraordinária que iniciada às 12 horas e 46 minutos encerrou-se às 13 horas e 32 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem do dia anuncio projeto de lei 3645 de 2021 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que altera o artigo 6 da lei 8.269 de 27 de dezembro de 18 bem como inclui o parágrafo único ao referido o artigo pareceres da comissão de constituição pela juridicidade com emenda com voto separado pela injuridicidade do deputado Luiz Paulo de transporte favorável com a emenda da comissão de constituição justiça defesa do meio ambiente favorável com a emenda da comissão de constituição justiça de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável com a emenda da comissão de constituição justiça com voto em separado contrário deputado Luiz Paulo relatores deputado Márcio Pacheco Dionísio Lins Sérgio Fernandes e Márcio Canella dependendo de pareceres das comissões de constituição justiça de transporte defesa do meio ambiente de orçamento finanças fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição justiça deputado Márcio Pacheco Sr. Presidente o parecer é favorável com sub-emenda alternativa as emendas 1 e 5 contrárias às demais emendas concluindo por substitutivo de uma forma final de redação Sr. Presidente votem separado mas antes solicitando Fazer indicação tem que fazer Sr. Presidente Deputado Luiz ok pode continuar Luiz Deputado Márcio Pacheco quando eu apresentar meu voto separado gostaria que V. Excelência lesse o seu substitutivo porque eu não o conheço eu conheço a primeira versão não conheço a última Ô Márcio V. Excelência não remeteu no grupo? Eu estou procurando aqui que eu não achei não presidente Não está no grupo não presidente Você pode ler Márcio Sr. Presidente os que quiserem acessar já está no grupo Se você pudesse ler seria melhor mais rápido porque é pequenininho aí em seguida eu entro com o meu voto separado porque senão eu tenho que sair do sistema e no grupo voltar Márcio eu vou ler aqui vou pegar no grupo aqui vou ler Márcio Márcio Sr. Presidente por favor Assembleia artigo primeiro o artigo sexto artigo primeiro o artigo sexto da lei 8269 de 27 de dezembro de 18 passa a ter a seguinte redação artigo sexto ficam excluídos da presente lei os veículos de transporte escolar os veículos de carga os veículos de transporte coletivo de passageiros veículo rodoviário de passageiro motocicletas motonetas e ciclomotores ou qualquer outro veículo que tenham como destinação principal atividade comercial de transporte de passageiro consoante que dispõe a lei federal 9503 de 23 de setembro de 97 código de trânsito brasileiro parágrafo único quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração o veículo será liberado tão logo seja regularizado a situação em caso negativo o veículo deverá ser apreendido até o saneamento da irregularidade conforme previsão da lei federal 9503 de 23 de setembro de 97 código de trânsito brasileiro voto em separado voto em separado voto em separado voto em separado senhor presidente com todo o respeito que me merece o relator deputado Marcio Pacheco e que me merece o autor do projeto o deputado Rodrigo Amorim há muito tempo que eu não vejo um parecer com tanta ilegalidade tanta ilegalidade de cabo a rabo porque no artigo sexto que ele acabou de ver que foi incluído pela modificação do artigo do artigo primeiro que modificou o sexto ele exclui da legislação exclui da legislação a motocicleta quando só está excluída da legislação de não ter que fazer vistoria transporte de passageiros e carga transporte de passageiro são ônibus e são ônibus escolares e transporte de carga são caminhões querendo colocar nesse conceito moto que não é transporte de passageiro eventualmente pode até ser usado para transportar um carona é exatamente desrespeitar o princípio constitucional de isonomia e a lei original não dizia isso segundo o parágrafo único que o deputado Márcio Pacheco escreveu ele contraria contraria totalmente o parágrafo segundo do artigo 270 da lei federal 14.071 de 20 que passou a vigorar a partir de 12 do 4 de 21 que é nada mais nada menos que o código de trânsito brasileiro que diz que diz que não há que se apreender veículo nenhum muito menos moto se constatar que tem irregularidade o detran o agente de trânsito ele simplesmente fica ali notificado e terá 30 dias diz o código de trânsito brasileiro assim que foi divulgado na segunda feira que tem 30 dias para suprir a deficiência se não suprir aí sim terá penalidade então eu fico pasmo com esse parecer assim posto visto que eu já tinha votado lá pela injusticidade da matéria inicialmente aí a minha questão não era com o deputado Márcio Pacheco era com o deputado Rodrigo Amorim que era o autor do projeto visto isso eu estou apresentando um outro parecer que é o voto divergente eu estou aqui para ser bastante completo sendo favorável às emendas 2 e 3 favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1, 5, 7 e 8 contrário às demais emendas concluindo por substitutivo e aí vou ler direto o substitutivo ok e menta altera os artigos 5º e 6º da lei 8269 de 27 de dezembro de 2018 que dispõe sobre a autodeclaração do proprietário de veículos automotores de conformidade quanto à segurança veicular e ambiental e da outras providências o sistema que está vigindo hoje é da autodeclaração tão defendido por aqueles que endossam as atitudes liberais o artigo 6º diz o seguinte ficam excluídos da presente lei da presente lei os veículos de transporte escolar os veículos de carga os veículos de transporte coletivo de passageiro o veículo rodoviário de passageiro ou qualquer outro veículo que tenha como destinação principal o transporte de passageiros consoante o que dispõe a lei federal 9.503 de 23 de setembro de 97 código de trânsito brasileiro modificada pela lei federal 14.071 de 13 de outubro de 2020 que passou a viger em 12 do 4 deste mês parágrafo único quando não for possível sanar a falha no local da infração o veículo desde que ofereça condições de segurança para a circulação deverá ser liberado e entregue o condutor regularmente habilitado mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual contra a apresentação de recibo assinalhando-se ao condutor prazo razoável não superior a 30 dias é o que está dizendo o código de trânsito hoje no artigo 270 parágrafo segundo o prazo razoável não superior a 30 dias para regularizar a situação e ser considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião artigo segundo modifica o artigo quinto da lei 8269 de 18 artigo quinto constatada a infração de trânsito que não seja possível sanar no local durante a fiscalização do veículo o agente do DETRAN responsável pela operação procederá a notificação que dá-se através de contra apresentação do recibo ao condutor que terá um prazo de até 30 dias úteis para apresentar o veículo no posto do DETRAN com as irregularidades sanadas consoante a lei federal 14.071 de 2020 código de trânsito brasileiro parágrafo terceiro a polícia militar está apta a fazer blitz de segurança pública para a averiguação de crimes previstos no código penal e dar suporte aos agentes do DETRAN quando solicitada parágrafo único é vedada a polícia militar proceder blitz que se destine única e exclusivamente a inspeção veicular prerrogativas exclusivas do agente de trânsito do agente do DETRAN consoante a lei estadual 8.426 e 2019 esta lei entre vigor na data da sua publicação senhor presidente vistoria de veículos é atividade exclusiva do agente do DETRAN a polícia militar tem múltiplas atividades importantíssimas na área da segurança pública ela pode fazer blitz e parar todos os veículos pode para prender criminoso para ver se está o veículo está fazendo tráfico de armas tráfico de drogas pode fazer o que ela quiser e bem entender mas não é para ver se o para-choque da moto está arranhada se o farol está mais forte ou mais fraco se o pneu está careco não esta não é a atribuição da polícia militar é do agente do DETRAN então senhor presidente esse é o voto divergente solicito aos meus colegas da CCJ que acompanhem a divergência pedindo mesmo inclusive ao deputado Rodrigo Amorim que é autor original do projeto então obrigado presidente uma questão de ordem presidente na CCJ deputado Rodrigo em seguida deputado que não bloque mas por favor Rodrigo deputado Luiz Paulo vossa excelência tem razão nos apontamentos que faz eu aqui preciso explicar e é importante o plenário cheio e vejo muitos deputados atentos aqui a essa causa na verdade o que motivou deputada Marta Rocha é que nós ingressássemos com esse projeto de lei modificando um artigo da lei já vigente de autoria do deputado Luiz Paulo é no sentido de que muitas queixas vieram por parte de policiais militares a gente tem acompanhado o maior fluxo de motocicletas nesse período de pandemia e todos nós que circulamos nas ruas da cidade do Rio de Janeiro na região metropolitana e por todo o interior do estado a gente tem percebido claramente por todos os veículos mas principalmente por motocicletas uma verdadeira bandalha no trânsito são inúmeros veículos trafegando na contramão fazendo bandalhas contra a legislação de trânsito e principalmente o volume de motocicletas sem placa o volume de motocicletas com documentação irregular é muito grande concordo com o deputado Luiz Paulo e aqui faço cor a tudo que ele disse em relação a eventuais problemas que tem no veículo nas motocicletas que podem ser tranquilamente sanados em seu tempo como bem disse e ilustrou o deputado Luiz Paulo um eventual arranhão amassado ou falta de um equipamento ali que não comprometa o tráfego da motocicleta e isso também a gente não estaria reforçando aquilo que alguns maus policiais e agentes fazem que é de utilizar essas blitz para tentar de alguma forma promover um mal feito então deputado Luiz Paulo eu sugiro a vossa excelência e aí ao seu aval presidente que a gente possa incluir aí de repente tirando o projeto de Paulo deixa de contribuir eu vou acatar a fala de vossa excelência como voto acompanhando Luiz Paulo fica dois a um vamos colher os pareceres mas na verdade presidente eu concordo com quase tudo colocado no voto deputado Luiz Paulo mas somente ali no parágrafo terceiro quando ele faz a menção específica à polícia militar é importante que a gente dê alguma autonomia sem problema autorização se for com autorização os votos divergentes a gente retira pode ser Luiz Luiz presidente questão de ordem se tem alguém aqui que está sempre aberto ao diálogo sou eu só deixa retirar de palco está catado presidente presidente alô alô um instante por favor presidente Rodrigo Amorim Rodrigo é o autor do projeto então eu ouvi o Rodrigo e vou concordar quero ouvir o voto divergente porque aí eu vou falar com o Márcio se os três concordarem eu retiro já já o meu requerimento a vossa excelência então é que eu me comprometo assim que terminar ao longo do dia de hoje no horário que for mais mais apropriado para o deputado Luiz Paulo que eu possa entrar em contato telefone para o deputado Luiz Paulo já vista que a gente não está presencialmente o deputado não está presencialmente aqui na Assembleia mas por via remota entro em contato com o deputado Luiz Paulo e proponho que a gente faça apenas uma adaptação ao voto ao texto dele mas especificamente no parágrafo no artigo terceiro e eventualmente no parágrafo único não me recordo de cabeça agora deputado Luiz Paulo apenas para dar mais autonomia à autoridade policial naquilo que for crime de trânsito para dar segurança jurídica à autoridade policial mas por outro lado também preservar o que está disposto na lei inaugural do deputado Luiz Paulo e assim eu acho que resolve a questão a gente autoriza as operações policiais para coibir bandalha e crime mas por outro lado não afronta ali o que está disposto na redação original se vossa excelência permitir retira de pauta deputado Márcio Pacheco a gente faz a adaptação e aí traz na próxima semana tão logo na primeira pauta já com o texto definitivo que eu acho que vai ser o mais apropriado deixa eu dar uma contribuição aqui tem muitos deputados querendo fazer questão de ordem primeiro ao Kino Ploch está o subtenente está o Alexandre então eu vou propor o seguinte Márcio se vossa excelência concordar a gente retira de pauta segunda ou terça faz uma audiência pública porque ele volta quarta ou quinta o projeto e como todo mundo quer falar no projeto agora eu tinha achado ok ok Márcio tá por mim pode ser assim tá Kikinoploch presidente é uma pequena contribuição até por ser motociclista também na verdade o que acontece no estado do Rio de Janeiro ele é ímpar no Brasil tá isso só acontece com as motocicletas e não com outros veículos o problema nevrálgico disso se chama é a questão do emplacamento simplesmente 90% das motos não estão usando mais placas e isso inclusive exatamente pro agente de trânsito é inclusive pros pardais e tudo mais você não consegue sequer montar porque não tem placa então assim eu acho que o ponto sensível e aí talvez num substitutivo ou até numa subemenda é que as motos elas tenham que usar sim as placas que está inclusive no código de trânsito brasileiro é uma arbitrariedade o Detran não tem condições de fiscalizar a quantidade de moto sem placa que tem no Rio de Janeiro eu por exemplo acabei de descer da Rocinha que é impossível impossível você fiscalizar aquilo ali a gente não está falando da questão da moto estar ali com o pneu careca ou da moto estar sem lubrificação ou qualquer outra coisa que o código de trânsito brasileiro cita é só a questão do emplacamento então é só para ajudar e contribuir algum outro parlamentar que queira fazer a questão de ordem eu quero Marta Rocha e depois seguido Alexandre presidente eu quero fazer apenas uma consideração que há um ponto aí que eu acho que é preciso que se chegue que se reflita e se chegue a um acordo de um lado eu consigo entender muito bem o que falou o deputado Luiz Paulo e o que também fala com certeza o deputado subtenente Bernardo é que em muitos momentos nós verificamos algumas ações da polícia militar que a primeira coisa que solicita é a documentação do carro ou a documentação do veículo se isso não estiver adequado se continua a fiscalização se tiver adequado se desiste da fiscalização eu lembro bem desse debate aqui trazido pelo subtenente Bernardo então nos permite nessa fala imaginar que não há um verdadeiro interesse para fiscalizar sob a ótica da possibilidade da prática do delito criminal ocorrido naquele momento por outro lado também chegou a mim algumas ponderações que foram apresentadas pelo deputado Rodrigo Amorim eu queria pedir para ele que preste um pouquinho de atenção acho que ele está gravando um vídeo que é o cerceamento da atividade da polícia militar que muitas das vezes se faz necessário para coibir não só excessos mas também para coibir a possibilidade de um delito então eu acho mais do que nunca necessário que o deputado Rodrigo Amorim o deputado Luiz Paulo e eu acho que a Comissão de Segurança Pública também pode dar essa contribuição eu acho que é necessário um diálogo para aperfeiçoar o projeto sem invalidar aquilo que a Casa já garantiu no projeto de lei do deputado Luiz Paulo e do deputado subtenente mas também podendo ouvir os atores desses fatos que seja o DETRAN ou a Polícia Militar eram essas as nossas brevíssimas considerações questão de ordem presidente saiu do ar vou esperar voltar Bernardo quer falar para a Comissão o presidente voltou? está ligado está aberto Marcelo questão de ordem presidente sim Bernardo depois Alexandre questão de ordem já estou passando a palavra a vossa excelência Bernardo excelência o problema das motos estarem sem placa é simples os dois deputados meus amigos eles estão vendo as motos sem placa é porque o DETRAN está parado e ninguém pode as motos são zero ninguém está podendo botar placa e moto nada porque está parado vai voltar agora agora quanto a Polícia Militar fazer a apreensão de UTRAN é que eles ficam focados no que a doutora Marta acabou de falar eles pegam habilitação documento do carro o cara apresentou habilitação documento do carro vai embora não vai olhar se o carro na mala tem um defunto no próprio depósito da prefeitura tinham 500 carros roubados e dois carros com defunto dentro por quê? porque eles param para prender o carro e não querem saber nada bota no reboque a lei o código de trânsito ele já tem quase mais de 20 anos ele diz o seguinte que o cidadão o carro dele ser apreendido quando já tiver com algum problema ficava no código de trânsito a palavra poderá ficava à disposição do policial militar liberar eles não liberavam ninguém ninguém passava o carro era apreendido toda hora então esse código mudou a palavra poderá para deverá mas o código é perfeito e a polícia militar continua aqui em Cabo Frio dando multa à vontade ela pode dar multa só que eles não querem fazer o trabalho direito que é multar é prender o CRLV escrever proibido circular porque nós não estamos fazendo bagunça no trânsito eu queria uma chance para que acabasse são pouco muito pouco mas esses pouco atrapalham o trânsito que é voltar a o reboque e o depósito eu seria a favor dessa lei do nosso deputado amigo se fosse o depósito fosse municipal ou estadual ou federal que a pessoa não pagasse nada quando fosse apreendido ou rebocado só pagasse a documentação que tivesse atrasado obrigado deputado Alexandre Freitas presidente antes de mais nada eu queria eu torço muito para que o deputado Luiz Paulo tenha mais desses relampejos liberais em que privilegia a autonomia e a autodeclaração do cidadão em detrimento da atuação do Estado a atuação repressora a gente valorizando cada vez mais a palavra do cidadão essa reclamação de agentes de segurança pública eu também recebi mas eu confesso quando eu vi a proposição do deputado Rodrigo Amorim eu imaginei um avião sendo sequestrado por um terrorista e o agente público jogando uma granada para impedir que o ato terrorista continue acontecendo existe sim um problema em relação às placas como o próprio deputado Kinoploch pontuou mas o que a gente e eu sempre fui contra a polícia militar fazer fiscalização de trânsito esse não é o escopo da polícia militar no Estado do Rio de Janeiro não pode ser em razão da nossa cultura de confronto quase que diário você acaba favorecendo com que pessoas que estão apenas irregulares com seus veículos se sintam cada vez ameaçadas pela figura do policial quando isso não deveria a polícia militar tem que investigar crime tem que caçar vagabundo não tem que caçar motorista que está com a documentação irregular ou com o veículo tendo alguma pendência em relação ao DETRAN então eu acredito que a gente deva chegar eu até estaria inclinado em pedir verificação com base no texto que foi aprovado na CCJ mas acredito que o substitutivo do deputado Luiz Paulo possa melhorar a proposição retirando da polícia militar qualquer possibilidade de fiscalização de trânsito e ficar atenta tão somente a apuração de crimes a verificação de que se na abordagem aquele cidadão que está sendo abordado ele está na prática de crime e não se ele tem algum equívoco me permite uma parte breve breve claro que não pode deixa um instante por favor aqui no bloco nós vamos levar isso para uma audiência pública como já encaminhei aqui está certo presidente 30 segundos que eu esqueci de falar uma coisa bem rápido a excelência vai usar a palavra sem problema só para que para a gente não abrir o debate e fica desse jeito aí o Luiz com a Morim combinam aí na segunda ou terça a audiência para concluir por favor Alexandre e Alexandre então para concluir presidente só que não bloco e depois o Freitas ah tá desculpa bem rápido bem rápido gostaria de falar depois também a questão bem rápido presidente a questão das placas é bem simples hoje o policial não consegue nem saber se a moto ela é roubada porque não consegue puxar a placa no Sinesp aliás a questão da placa se hoje tiver um assalto nesse exato momento você não consegue nem jogar no rádio da polícia qual é a moto que fez o assalto porque sem a placa dificulta muito inclusive checar essa questão é só isso só presidente obrigado para concluir Alexandre e depois Felipe e Elton por gentileza já está encerrada o tempo regulamentar por gentileza obrigado presidente não dá por favor Luiz Paulo só quero dar uma sugestão a vossa excelência vamos Alexandre para concluir por favor presidente só parabenizar pela solução para a gente trazer esse debate numa audiência pública e tentar chegar num texto em que favoreça a atividade fim da polícia militar que é combater a criminalidade e favoreça também um cidadão fluminense que não tem que ficar sujeito à atuação da polícia militar quando o problema é única e exclusivamente uma irregularidade e pontuar essa questão das placas porque isso sim é bastante importante a gente precisa chegar num texto que não permita também o que vem acontecendo hoje que são motocicletas transitando a torta é direito sem pláfico favorecendo a criminalidade obrigado presidente presidente primeiramente parabenizar pelo encaminhamento sendo dado que é colocar esse projeto para a gente que a gente possa discutir com mais calma eu particularmente estou com dificuldade de compreensão ficou sem som Felipe agora foi foi presidente só parabenizar esse indicativo de vossa excelência tirar o projeto de discussão eu realmente estou confuso com esse projeto eu tive a oportunidade de fazer uma discussão no expediente final com o deputado Luiz Paulo tendo em vista que a lei que a gente está discutindo é uma lei que trata de auto-vistoria é a possibilidade do cidadão em vez de a UDETRAN para fazer a vistoria do seu veículo poder auto-declarar que esse veículo está em condições de circulação e o que a gente está discutindo efetivamente é a possibilidade ou não da polícia militar atuar na fiscalização desses veículos eu particularmente entendo que a lei de autoria do deputado Luiz Paulo e que posteriormente alterada ela não impede a fiscalização das autoridades de segurança pública com relação à questão da mobilidade até porque quando a gente fala de segurança é a segurança também viária é a segurança do dia a dia do cidadão que hoje vê nas ruas da cidade do Rio de Janeiro e do nosso país veículos em péssimas condições circulando no dia a dia colocando em risco a vida das pessoas a quantidade de acidentes e pessoas vitimadas e o custo que isso representa para a previdência social e para a rede hospitalar do nosso estado do nosso país é gigantesco CTI qualquer hospital público do nosso estado para ver a quantidade de pacientes vítimas de acidentes de trânsito ocupando os leitos que hoje poderiam estar sendo ocupados por pacientes de covid por exemplo então é urgente que a gente encontre uma solução eu particularmente vejo que esse caminhamento que a gente estava dando aqui estava incorreto e tenho certeza que a discussão que a gente vai poder fazer numa audiência pública e refletir melhor essa questão vai poder sanar essas dúvidas porque esse indicativo que foi colocado no início do governo Witzel de orientar a polícia a dar foco na criminalidade não na questão dos veículos eu concordo do ponto de vista de que a polícia deve atuar prioritariamente na segurança pública mas é inadmissível ver o que a gente vê no dia a dia do nosso estado que em frente a um carro de polícia passe a quantidade de veículos furando o sinal desrespeitando sem placa desrespeitando as leis de trânsito tirando assim a autoridade do policial militar que está ali não só para poder dar a segurança pública mas também permitir que a ordem seja estabelecida então eu acredito que esse debate vai ser fundamental e parabéns mais uma vez a vossa excelência por tirar esse projeto da pauta para o dia de hoje gestão de ordem por favor deputado Elton gestão de ordem está sem som Elton boa tarde presidente boa tarde deputados e deputadas esse é um tema relevante eu estou de acordo muito com o deputado Luiz Paulo que ele conhece lá a minha região eu vejo dois problemas diferentes um realmente as mortes sem placas andando nas ruas mas nós vivemos lá eu sou de Ricardo Anchieto e ali nós tínhamos ali um problema muito sério eu conversei até com o Luiz Paulo o deputado que ele todos os dias e tínhamos ali blitz mas de outra forma com outros objetivos então essa é uma preocupação grande sou a favor dos bons policiais mas vivemos esses dois momentos dois problemas distintos então gostaria de dizer que a preocupação é grande para que não haja um retrocesso e que seja dado direito aos maus policiais fazer as blitz com outras intenções tá bom então é muito relevante esse assunto ainda mais para a nossa região ali que viveu vários anos passando com esse problema de policiais aí entra outros objetivos que é que é os depósitos como foi falado o deputado a respeito se for com boas intenções até ser rebocado sim mas seja feito pelo órgão competente que é o DETRAN para realizar essas 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 esses esse box né então é uma coisa ser conversado para que não não passamos aí e não vivemos momentos difíceis com o retrocesso desse problema obrigado presidente um minuto Amorim que vossa excelência já usou a questão não presidente não presidente era apenas isso é que vossa excelência a gente encaminhou junto com o deputado Luiz Paulo para uma discussão no âmbito de uma audiência pública e a gente está discutindo agora os termos que seriam debatidos na própria audiência pública eu acho que haverá consenso no texto do substitutivo do deputado Luiz Paulo a gente vai chegar numa redação priorizando ali a autoridade policial mas também o texto original do deputado Luiz Paulo e para a gente não descambar só as discussões há um outro projeto de minha autoria que autoriza a instituição de um programa chamado moto legal justamente conciliando a autoridade policial com a autoridade de trânsito e que vai ser também objeto da discussão no âmbito da audiência pública então é para sugerir a vossa excelência que encerre a discussão para que a gente possa fazê-la no âmbito da audiência pública deputado Luiz senhor presidente é para sugerir a vossa excelência para não determinar o dia da audiência pública porque é com vocês com vocês nós temos CPI das participações especiais e terça-feira o senhor marcou colher de líder de nove a meio dia para discutir o regime de recuperação fiscal então essa segunda e terça deputado Amorim e eu vamos ter maior dificuldade de marcar essa audiência mas eu remeti para vocês eu vou botar o projeto quarta-feira de volta perdão quinta-feira então vocês teriam a quarta e a quinta tá bom presidente vamos aprovar um projeto de lei aumentando os dias da semana aumentando os dias da semana presidente Alexandre Freitas então não tem o projeto 3645 saúde pauta vamos seguir a pauta para encerrar anuncio em regime de urgência discussão única projeto de lei 4485 de 18 de autoria deputado Carlos de Mink considera de utilidade pública associação brasileira para cannabis abracanabis dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de normas internas e proposições externas para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pati deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco deputado Luiz Paulo senhor presidente meu parecer é pela juridicidade visto que a documentação apresentada pela entidade está dentro do que determina a resolução 01 de 92 da comissão de Constituição e Justiça se imposta pela juridicidade já 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 vou te conceder já 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 sim para emitir parecer pela comissão de normas internas e proposições externas deputado Rodrigo Bacelar deputado Rodrigo Bacelar deputado Rosenberg Reis deputado Rosenberg Reis deputado Márcio Canela deputado Márcio Canela Presidente Rosenberg Reis está ruim isel está ruim favorável favorável cándio ok com os pareceres emitidos em discussão mas antes porém deputado Carlos Macedo anunciando que a projetos já estão emenda e vai sair de pauta ok presidente Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu tive a curiosidade de entrar aqui na home da Abra Cannabis e está sendo pedido para a consideração, ou seja, que se considere a Abra Cannabis como uma instituição de utilidade pública. E, sobre nós, eu queria ler só um período do que se trata, porque se a causa fosse apenas e tão somente do uso para fins medicinais, é nobre e teria todo o nosso apoio. Mas olha só que coisa muito ampla. Nossa associação foi criada em 8 de março de 2015 e a Abra Cannabis nasce com o objetivo de promover a inclusão social, o respeito aos direitos humanos e as liberdades individuais de cada cidadão, lutando pela democratização do acesso a todas as formas do uso vegetal do cannabis, todas as formas do uso vegetal, em especial em suas aplicações medicinais. Se esta casa autorizar que ela receba o título de reconhecimento de utilidade pública, como eles mesmos se apresentam aqui, a questão não é só medicinal, é liberou geral, pelo que dá a entender aqui, quando eles falam, eles digo, a Abra Cannabis é liberou geral sobre a maconha. É essa a questão de ordem. Obrigado, presidente. Eu vou... Eu vou... Não, não é pela ordem. Agora estamos em discussão. É como... É discussão. Vou botar... Já botei para discutir. É um instante, Lucinha, por favor, Lucinha. Por favor. Tchau. Tchau. Por favor, por favor, por favor. Para discutir. Lucinha. Amorim, presidente. Alexandre. Alexandre. Amorim, Alexandre, Luiz Paulo, Alexandre Equinoploc e Alexandre Freitas, presidente. Alexandre Equinoploc. Presidente, eu só queria comunicar que eu estou me retirando da sessão porque eu vou tomar vacina. Só isso. Obrigada a todos. Parabéns, Lucinha. Parabéns, Lucinha. Vamos aqui. Eu queria pedir à deputada Marta que pudesse conduzir. Eu tenho um compromisso aqui. Às 14 horas já passaram. Das 14? Já passou das 14? Então, estão inscritos para discutir o Mink, Amorim, Alexandre Freitas, Luiz Paulo, Alexandre Equinoploc. Mais alguém? Mais algum deputado ou deputada que queira? Eu quero fazer uma questão de ordem, presidente. Brevemente. Tá. Nós estamos agora no momento de discussão, Flávio. Ao final, Vossa Excelência usará a palavra. Tá bom? Cara, Vossa Excelência. Depois eu levo para Vossa Excelência saber se tinha a resposta da questão de ordem que eu fiz ontem, do horário da sessão. Tranquilo. Por enquanto não, tá? Por enquanto não, mas na próxima semana nós vamos definir. Então, eu pedi à deputada Marta, o presente projeto já recebeu três emendas, tá bom? Acho. E anunciar que o projeto que ficou ontem teve 122 emendas, o projeto do TJ, tá bom? Expediente final termina às 15 horas? Não, já era para ter terminado a questão da ordem do dia às 14. Mas vamos entrar para lá para a gente terminar a pauta, que só ficou um projeto. Então, eu vou te mandar já os inscritos. Eu anotei, presidente. Não precisa não. Agradecer o carinho, a atenção. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Democrático rubro negro. Boa tarde, presidente. Beijo, beijo. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Em discussão, o primeiro orador inscrito é o deputado Carlos Mink. Vossa Excelência tem sete minutos. Eu tenho que correr lá. Deputada Marta Rocha, mais uma vez, um prazer. Vai sair? Viu que eu falasse com a audiência? Não estou esperando cinco minutinhos. Mas, deputada, responde, por favor. Vários microfones. Eu ia... Um minutinho, deputado Carlos Mink. Deputado, eu ia fechar. Deputado Carlos Mink, obrigado. Eu dizia, deputada Marta Rocha, que mais uma vez é um prazer vê-la comandando aqui a Assembleia Legislativa. Vossa Excelência já demonstrou que sabe comandar a Polícia Civil, a Comissão de Segurança, a Comissão de Saúde, sempre com muita coragem e também com discernimento, equilíbrio. Aliás, equilíbrio ecológico. É o que não lhe falta. Muito bem. Sobre o tema, e já antecipando, vários colegas que se inscreveram ou já falaram sobre o assunto, o Carlos Macedo, que falou sobre o assunto, sempre me trata muito delicadamente, inclusive fazemos brincadeiras sobre esse tema. Nem vou dizer quais são para não lhe comprometer. Também o deputado Amorim e o deputado Kinoploch, deputado Amorim, sempre dentro das divergências, me trata com muito respeito, o que é recíproco. O deputado Kinoploch, que também tem relações ecojudaicas comigo, também me trata com respeito. Bem, vamos lá ver. Nós, recentemente, aprovamos na Assembleia uma lei pioneira no Brasil da canábis medicinal. Inclusive, quero agradecer a todos, foi uma derrubada de veto, vários deputados que antes não concordavam com essa tese, viram audiências públicas onde tinha assento, além da Fiocruz, da UFRJ, essa associação Abra Canábis que tem advogados e que tinham muitas famílias atendidas por essa associação, com filhos com epilepsia, e que deputada Mônica Francisco, deputado Luiz Paulo, melhoraram muito, passaram de 110 convulsões por dia para duas ou três. Então, houve uma força que na Assembleia o veto foi derrubado, virou lei, a primeira lei do Brasil pró-canábis medicinal. Essa associação, a gente está discutindo, a gente não está discutindo se vai legalizar a maconha para fins recreativos ou não, a gente está discutindo se essa entidade pode ser de utilidade pública ou não. Tem razão o deputado Carlos Macedo, que foi lá no site e leu corretamente que essa associação luta prioritariamente pela canábis medicinal, mas luta também pela legalização da maconha recreativa. Muito bem. O fato, veja bem, nos Estados Unidos, vários estados legalizaram a maconha recreativa. Aliás, estão ganhando, Carlos Macedo, bilhões de dólares com isso, da canábis medicinal e da canábis recreativa e financiando educação, programa social, segurança pública com bilhões de dólares que antes podiam estar indo para a mão do traficante. Bom, o que eu quero dizer é que a discussão da legalização da canábis para fins recreativos acontece no mundo inteiro. O mais recente país que legalizou a canábis para fins recreativos foi o México. Isso eu acho que não tem um mês. Uruguai e vários outros. Veja, discutir não é concordar. Eu, por exemplo, você pode, deputado Carlos Macedo, apresentar um projeto. eu já votei N projetos seus e de vários outros deputados que diziam que era de utilidade pública uma determinada entidade religiosa, inclusive, que professava uma religião que não era minha. E eu fiz o quê? Votei favoravelmente. Ou seja, eu não preciso concordar com a tese final para achar que ela é de utilidade pública. O deputado Luiz Paulo que relatou viu, nós temos aqui na Assembleia uma norma, o que uma entidade tem que ter para ser considerada. Não tem que ter tantos anos, estatuto, etc., etc., ou seja, tem que cumprir uma formalidade. O deputado Luiz Paulo verificou a documentação e disse que cumpre. Bom, agora a gente vai discutir se a gente concorda ou não com a tese que ela defende. Bom, então, aí cada um de nós ia ter que votar contra todas as entidades religiosas, culturais ou para qualquer fim que defendiam teses com as quais você não concorda. Então, a gente estaria eliminando o respeito à diversidade. Então, eu digo o seguinte, você pode, deputado Carlos Macedo e deputado Amorim, que não aplode, você pode votar contrário ou votar favorável dizendo, olha, essa entidade realmente cumpre os termos que o regimento diz que tem que ter para ser de utilidade. Eu quero dizer que eu concordo com esse ponto, que é a canábis medicinal e discordo do outro, da legalização da canábis para fim regredinho. Embora vários países tenham feito isso, eu não concordo que no Brasil seja o momento de fazer isso. Agora, o que eu acho é que a gente não pode entrar numa discussão ideológica para discutir uma coisa que é regimental. Veja, Carlos Macedo, a questão é, essa entidade cumpre ou não cumpre? Você fala, não, ela cumpre, mas eu concordo com uma coisa que é medicinal e não concordo com a outra, portanto, eu vou votar contra. Está bom, mas você tem que votar contra, mas reconhecendo que ela cumpriu, porque amanhã cada um de nós, por exemplo, eu votei favorável a todas as entidades que foram propostas aqui, que cumpriram. Várias delas defendem ideias que não são as minhas, mas eu quero reconhecer o direito delas defenderem essas ideias desde que cumpram os dez pontos lá que tem que ter para ser de utilidade pública. Tantos anos, conselho, teria uma papelada infernal sobre isso. Então, a minha discussão agora não é discutir a legalização da canábis ou não. É uma discussão importante? É. Eu defendo. Há muitos e muitos anos, vários países já fizeram isso. Eu acho que quem não interessa a legalização são os traficantes que ganham com a situação atual, o setor corrupto de autoridades e entupir as prisões de jovens por serem consumidores. Mas isso é uma outra questão, não é o ponto que está. a questão é se essa entidade cumpre ou não. Aí você fala, não, ela cumpre, mas como eu discordo da tese, eu vou obstruir. Espera aí, mas eu discordo de várias teses e votei favorável porque as entidades cumpriam e porque eu defendo o direito delas defenderem essa tese. Não vou me alongar, não quero defender ninguém, não quero convencer ninguém. Há deputados, muitos, eu já agradeci, que me ajudaram na aprovação da canábis medicinal e até naquele momento declararam, olha, eu sou a favor da canábis medicinal, mas não concordo com a legalização. Tudo bem, ainda assim, eu agradeci o voto e o Rio de Janeiro foi pioneiro no Brasil. Eu acho que cabe você votar contra, cabe você até votar favorável, mas dizer, olha, voto porque cumpriu, mas discordo dessa tese. Agora, eu vou concluir, deputado. Eu vou concluir. Querer obstruir, eu acho que a gente cai numa história perigosa, que é dizer o seguinte, eu só vou votar favorável à utilidade pública, mesmo de quem cumpre tudo, se eu concordar com todas as teses que aquela entidade defende. Se eu concordo com uma e discordo da outra, eu vou lutar até a morte para ela não ser considerada cidadora. Aí é a liberdade de expressão e é o cumprimento do regimento. Eu continuarei votando, independente disso, a favor de todas, mesmo que eu discorde, porque é uma questão de princípio. Eu respeito a diversidade. Próximo orador escrito é o deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputada Marta Rocha, nossa presidente, eu queria chamar a atenção, claro que todos sabem do meu apreço, carinho e do respeito que tenho. Já me manifestei inúmeras vezes sobre o quanto é honroso para mim cumprir esse mandato de deputado estadual ao lado de figuras icônicas da nossa política, como deputado Mink, deputado Luiz Paulo, deputado Eliomar, outros tantos deputados que fazem parte da história da política do Rio de Janeiro. Mas eu não estou aqui tornando a discussão pessoal com o deputado autor do projeto. A grande questão é que tem um viés ideológico muito forte sim, e a gente não pode desassociar dos projetos que têm sido apresentados. Ontem, por exemplo, me manifestei que, em meio à pandemia, a estratégia é passar abaixo do nosso campo de visão projetos que são projetos polêmicos. Ao meu ver, não precisavam estar sendo discutidos nesse momento como o projeto de ontem, o Escola Compartido. Então, nessa mesma linha, esse projeto que vem à pauta, ele já traz uma discussão por si só emblemática, carregada de viés ideológico. Eu já me manifestei inúmeras vezes, todos sabem que sou contra qualquer tipo de flexibilização, legalização na lei de entorpecentes. Nós tivemos um processo de discussão aqui, como bem lembrou o deputado autor do projeto, sobre a maconha medicinal, mas o que definitivamente está se querendo ao declarar de utilidade pública uma instituição que, como bem aponta o deputado Carlos Macedo, ela traz dentro dos seus objetivos não só a discussão da questão medicinal, o que por si só já era palco de outra discussão. Agora, uma instituição que traz no seu escopo o incentivo ao consumo recreativo por si só, salvo o melhor juízo daqueles deputados que têm a experiência no campo criminal, no campo policial, é uma instituição que promove o crime, porque até onde eu sei, pelo que me consta, graças a Deus, ainda não modificaram a legislação federal, fazer apologia, promoção, incentivo ao uso de droga é crime e enquanto eu estiver no parlamento sempre será crime. Então, não posso permitir sem entrar no mérito da atividade da instituição, muitas vezes, de fato, o deputado tem razão, a gente aprova aqui condecorações, aprova aqui reconhecimento de utilidade pública para inúmeras instituições e pessoas, no caso das condecorações, em que a gente não tem simpatia com a causa ou com a atividade que aquela pessoa desempenha, mas faz parte da democracia e não podemos criar obstáculos quanto a isso. Agora, permitir que uma instituição que promove o crime, crime, eu repito que é crime, porque a instituição promove o uso recreativo de drogas, o que é crime pela legislação brasileira, não se pode admitir, então isso não tem nada de discussão ideológica. O deputado Luiz Paulo tem razão, porque os critérios objetivos para a concessão de um atestado de utilidade pública para uma instituição, ele precisa ser vistoriado antes das comissões, de fato, imagino eu que essa instituição deva ter lá o seu CNPJ ativo, o seu estatuto, conforme a legislação civil, o Código Civil Brasileiro, mas está registrada, tem lá toda a sua atividade com o tempo necessário, mas a instituição propaga o crime e a gente não pode permitir isso, então eu estou me baseando... Você reconcede um pequeníssimo a parte? Lógico, deputado Mink, à vontade. Eu já reconheci várias vezes a forma amistosa que a Vossa Excelência me trata e o respeito que me tem. Sobre esse ponto, eu não vou, como eu falei muito, eu não vou roubar o seu tempo, é só pequeno. quando eu era ministro, eu participei de uma marcha pela legalização da maconha e alguns deputados tentaram caçar meu mandato de ministro por causa disso. Essa marcha tinha sido autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Houve uma ação contra a realização dela, o Supremo se reuniu e autorizou a marcha. O que que significa isso? Vossa Excelência tem toda a razão quando diz que no Brasil não está legalizada a maconha e também tem razão quando diz que a apologia é crime. Agora, você defender a tese da legalização que já aconteceu em vários países não é crime. Tanto é que o Supremo autorizou uma marcha que eu participei sendo ministro. Por quê? Porque é diferente você defender uma ideia que está em discussão na sociedade. Legaliza ou não legaliza? Vossa Excelência é contra, eu sou a favor, mas é um debate. É diferente defender uma ideia. O Supremo autorizou a marcha e a discussão. Termino o generoso tempo que Vossa Excelência me concedeu. Sempre à disposição, deputado Mink. Só para concluir, deputada Marta Rocha, nossa presidente. Deputado Mink, com muita dor eu digo isso, mas como legalista que sou, fico muito triste de fazer essa afirmação, mas uma eventual decisão do Supremo não me parece ser o balizador do que é correto ou acertado, muito embora não esteja aqui fazendo qualquer tipo de afronta ao princípio da tripartição dos poderes e à autoridade superior do Poder Judiciário no Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal. até admito a discussão que Vossa Excelência propõe, se a discussão para uma descriminalização não é apologia e é algo que, portanto, seria legal, até me proponho a ingressar nesse debate com Vossa Excelência. Agora, isso está muito longe de ser, esse debate está muito longe de ser utilidade pública. Esse debate não é em prol do público, não é em prol da sociedade, ao meu ver. O que eu estou me atendo aqui é do quanto seria lógico ou crível que nós, enquanto Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, reconheçamos que uma instituição que faz esse tipo de debate e que não é só a promoção do debate, não, deputado, ela faz ali uma apologia, um incentivo, não vou dizer apologia, um incentivo ao uso. Isso, ao meu ver, repito, é crime. Então, é nessa linha sempre aberto a esse debate que é muito polêmico, claro que tem um conteúdo ideológico, mas que a gente precisa se ater também a alguns aspectos legais em torno da legislação vigente. E faço aqui o parabéns, o elogio à atuação do deputado Carlos Macedo, sempre muito firme na defesa de valores conservadores e, sem dúvida nenhuma, teve um trabalho de buscar ali o que efetivamente aponta essa instituição que era na mesma linha do que eu estava fazendo aqui no meu gabinete, para que não trouxéssemos a discussão simplesmente para uma questão superficial, mas sim não nos atermos somente à questão ideológica, mas também ao que deve ser ou não considerado utilidade pública do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Obrigada, vossa excelência. Próximo agadão inscrito, deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Freitas, deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, nós vamos ter expediente final por ele perguntando? Eu entendo que sim, posso até verificar aqui com a... Quantos têm inscrito? Não sei dizer, tem que... Agora, agora. Agora tem, vossa excelência, em seguida, deixando aqui no bloco. Então, é possível que dê. Porque eu quero aqui fazer uma grande reclamação, vou fazer aqui, e depois eu aprofundo no expediente final. Olha só, me foi solicitado que eu desse este parecer. e eu nunca me nego a dar parecer em nenhum. Eu não era nem um relator original. Utilidade pública, a gente tem só três comportamentos. Quando a documentação está incompleta, a gente não trazer a pauta. Quando está completa, trazer a pauta e dar pela juridicidade. ou quando não for superado aquilo que não tiver completo, trazer a pauta e dar pela juridicidade. É análise na Comissão de Constituição e Justiça, de forma, não é análise de mérito. Não é e nunca foi. As assessorias disseram que esta entidade cumpriu os requisitos da resolução número 1 de 92 da CCJ. Se cumpre, segundo as nossas assessorias, da CCJ até a minha, o parecer é pela juridicidade. Aí vai a pauta, recebe emenda ou não, e depois tem voto de mérito no plenário. Então, não vou falar aqui nada sobre forma. Vou falar no mérito. Estou eu, aos meus 75 anos, longe de ser um revolucionário, nem tampouco um grande liberal nos costumes. Longe de mim. Eu reconheço as minhas limitações. Mas não sou, deputado Carlos Massimo, de jeito nenhum, um conservador. Então, eu ando ali, segundo o Laute Zé, que o senhor gosta de filosofia, no caminho do meio. Meio aí, não é meio político, não. Meio como verdade. Meio longe dos extremos. Essa é a minha posição. Eu convivi, deputado Carlos Massimo, em sala de aula na escola técnica, com um colega meu, que era epilético. Então, eu via as crises do mesmo, do meu lado. E convivi, a minha vida toda, na minha família, com gente próximo a mim, com crise epilética. Então, de epilepsia, eu conheço bem. Havia época, para a gente cheirar a pessoa da crise, que a gente pedia para cheirar álcool ou vinagre. Estou falando lá na década de 50, quando a V. Exª não era nascida. Para a pessoa tentar voltar a si. Então, para mim, isso está no cerne da minha história. Quando aparece a cannabis de uso medicinal, evidentemente que eu vou ser favorável. Porque não ser cannabis medicinal é a maior demagogia. Veneno de cobra mata, mas é ela que gera o soro antiofídico. O que mais nós estamos querendo hoje, nos kits e intubações, são medicamentos que provavelmente são produzidos a partir de opiáceos. Porque quem tira as pessoas do ar, nessa área toda de anestesiologista, na área toda de medicamentos contra a dor, são medicamentos que vêm dessas drogas não sintéticas e sintéticas. E nem por causa disso, a gente vai rejeitar o avanço tecnológico para o uso. Então, quando é o deputado do Carlinhos, que apresentou lá o projeto original da cannabis medicinal, eu não tive problema nenhum. Se isso vai minorar as crises epiléticas de uma pessoa, eu vou ser favorável 45 vezes. 45 vezes. Ou, nos tempos atuais, 23 vezes. Dito isso, nós não estamos discutindo absolutamente nada sobre cannabis recreativa. Nada. Não tem nessa proposta. Agora, sou democrata na essência. Todas as entidades têm direito de defender o que quiser e bem entender. E não é por causa disso que a gente vai dizer essa entidade pode, essa não pode, porque contraria os meus princípios. Aqui no parlamento chega a carradas de projetos de diversas entidades que eu não tenho nem empatia, nem concordo com os princípios que defende. Mas a gente não está analisando essa questão. A gente está analisando a forma, está analisando o mérito. Aí é o mérito. Se a cannabis medicinal deve continuar a ser usada, difundida, apoiada, etc. Nesse aspecto, essa associação faz isso. Deputado, vou pedir para o senhor concluir, por favor. Entra, senhora presidente. Então, só para isso ficar claro. E ao mesmo tempo, senhora presidente, encerrando, já que eu não sei se vai ter tempo da gente ter expediente final, eu queria deixar aqui uma conclamação ao governo do Estado, à Secretaria de Fazenda, que está com o seu sistema gerencial de informações fora do ar há algum tempo. e a gente não pode ficar com esse sistema fora do ar. A gente precisa estar sempre acompanhando a arrecadação, etc., etc. Então, fiz esse apelo na fala, porque se tiver tempo, aí vou aprofundar. Muito obrigado, deputada Marca Bortes. Obrigada. Deputado Alexandre Kinnoploch, por favor. Obrigado, presidente. Bom, primeiro dizer, se eu puder indicar uma marcha, tem que ser a marcha para Jesus, porque é o único caminho de libertar esse tipo de comportamento onde tenta-se criar uma normalidade dentro de algo que é normal. Mas entrando no mérito da proposta... tem que tomar a vacina hoje. Vai embora, Carlos! Senhor Nelson, alemão! Estou tirando! Estou tirando! Estou tirando! Estou tirando! Perdão, doutor, perdão. Pronto. Já sabemos que o coronel vai tomar a sua vacina, graças a Deus. Mas, mas voltando aqui ao ao tema, eu acho até que a cannabis, o uso medicinal, ela tem de fato de ser usada. Aliás, qualquer coisa que venha a melhorar e ajudar as pessoas nos seus tratamentos tem de ser usada. O que me causa estranheza é o tipo que essa associação, e aí o deputado Carlos Macedo entrou numa linha muito feliz. Eu não tinha visto o site da associação, mas a associação ela bota a questão medicinal como algo secundário, tá? Ela não bota como uma, como algo primário dela, uma execução primária dela, a questão medicinal. Ela inclusive fala do direito, do acesso livre, a utilização de tudo que é ligado à cannabis e, por sua vez, à maconha, né? Então, isso leva, crer, que transformar uma empresa, uma associação, uma ONG em utilidade pública quando, de fato, ela não visa, tá? E aí a gente chegou aqui a uma conclusão que a cannabis e o uso medicinal é, de fato, algo importante. Se fosse uma associação, uma ONG ligada simplesmente, único, exclusivamente a isso, eu seria favorável. Agora, ela deixa claro que não é. Ela prega, inclusive, a recriação, o uso recreativo, né? Eu acho que dessa forma seria muito errado de nossa parte, né? A gente aprovar como utilidade pública uma associação que, inclusive, o deputado Carlos Mink, ele foi feliz que cada um pode, aliás, a liberdade de expressão é isso. Se eu achar que amanhã as pessoas deveriam ter o direito de andar dando cavalinho de pau na rua, eu posso me expressar assim, agora eu tenho que fazer isso para informar numa regra, numa permissão, coisa que hoje não é permitida. O fato é que hoje a gente tem uma legislação que veda o uso recreativo da maconha, veda a venda dela e, por sua vez, não tem porquê a gente incentivar uma associação que deixa claro na sua missão que ela é a favor disso. Então, por que a gente seguir com isso? Eu quero deixar claro aqui que sou contra qualquer tipo de drogas, não sou uma pessoa hipócrita de dizer que a droga não pode atingir a minha família, pode como pode atingir qualquer família. dizer que a droga é algo distante de nós como sociedade é uma mentira. Ela está próxima, inclusive, de todos os jovens e a gente precisa educar os nossos jovens e mostrar que aquele não é o caminho. Mas o fato é que ela está aí, mas não acredito que legalizar o uso das drogas ou legalizar a venda, qualquer coisa do tipo, a recriação sem venda seja o caminho. Dizendo que respeito muito o deputado Carlos Mink, autor do projeto, mas acho até que se essa associação amanhã mudar o seu estatuto e botar apenas como uso medicinal, quem sabe não tenha uma facilidade muito maior de se tornar de interesse público. No mais, recomendo novamente a marcha, só a marcha para Jesus, que ele é o único salvador, o resto é bobagem. Beijo a todos. Obrigada, deputada Alexandre Kinoploch, nada mais havendo a discutir, foi encerrada a presente de ordem do dia, estão escritos para o expediente final, deputado Luiz Paulo e deputado Eleomar Coelho. Vejo também presente a deputada Mônica Francisco, deseja fazer uso da palavra? Não, deputada, obrigada, deputada presidenta, presidindo agora o expediente final, só desejar boa tarde a todos e todas. Deputado Carlos Macedo, deseja fazer uso da palavra? Muito obrigado pela gentileza, presidente Marta Rocha, boa tarde a todos e todas. Vou fazer um acordo de procedimento, deputado Luiz Paulo, como nós só temos 15 minutos para o expediente final, acho que poderíamos combinar, vossa excelência fala por sete minutos e o deputado Deliomar por sete minutos, pode ser? Pode sim, deputado. Então, com a palavra deputado Luiz Paulo. Só queria pedir que a senhora controlasse o meu tempo. Eu aviso, quando estiver em seis minutos, seu aviso. Muito obrigado. Senhora presidente, senhores e senhoras presentes ainda aqui na resistência do expediente final, eu primeiro dizer que tivemos no dia de hoje uma audiência pública bastante salutar quando foi apresentado pelo secretário de desenvolvimento econômico o seu projeto de desenvolvimento econômico para o nosso estado do Rio de Janeiro. Uma apresentação bem feita, demorou muito mais do que os 45 minutos, que aliás vai ser distribuído aos deputados todos da comissão, já foi disponibilizada a apresentação, e que tenhamos ou não alguma divergência, tem uma questão importante. O governo que está instalado está há dois anos e quatro meses, deputado e pela primeira vez, eu vejo uma proposta de desenvolvimento econômico, para a gente concordar ou discordar, ou discordar em parte ou concordar em parte, porque até então não tinha nada, era um vazio absoluto, então, isso, evidentemente, eu tenho que fazer o registro, tem pontos ali que eu concordo, tem outros que discordam, mas já é um bom início, pena que dois anos e quatro meses, este, deputado Marta Rocha, é o quarto secretário de desenvolvimento econômico, o primeiro foi para a cadeia, o segundo ficou poucos meses, o terceiro ficou poucos dias, e o quarto, que é o secretário Leonardo, está há quatro meses, como ele assinalou hoje, e em quatro meses conseguiu apresentar uma proposta que tem um nível de consistência, apesar de pontualmente a gente ter discordância. Essa é a primeira questão. Nós estamos fazendo a CPI dos Reuters da Participação Especial, que mostra ali claramente que nós já fomos, como é que a gente já foi tungado historicamente, deputado Leomar Coelho, que é antigo, sabe que tunga é apropriação indélita, é botar a mão naquilo que não é seu. Simpaticamente, o vocabulário diz que tungar é mais leve do que roubar. Mas eu queria assinalar que nós fomos tungados, e segundo o secretário de Fazenda, essa tunga participação especial, pode já ter atingido quase 10 bilhões de reais. E aí, nesse sentido, que eu verifico como é importante que o nosso sistema de informações gerenciais esteja sempre atualizado de a forma mais correta possível. Porque é através desse sistema que as nossas assessorias nos fornecem como é que está se desenvolvendo as receitas e as despesas. As receitas, desde o valor explicitado por programa de trabalho ou por fonte de recurso no orçamento de 2021, que é o ano que está a viger, como também aquilo que foi empenhado, aquilo que foi liquidado, aquilo que foi pago. O que é isso é que nos dá a noção de como a lei orçamentária está se comportando. É um instrumento mais importante de fiscalização que tem o parlamento fluminense. Para tentar gritar antes que o leite esteja derramado. A deputada Marta Rocha acompanhou lá no ano de 2020, em plena pandemia, lá na Secretaria de Saúde, que era um dos centros operacionais da corrupção, chegou a se empenhar no Fundo Estadual da Saúde, depois de fatura paga, cancelar a nota de empenho e reempenhar na fonte Tesouro para escapar da fiscalização cruzada do Ministério Público Federal, visto que o Fundo Estadual da Saúde tem recurso do SUS que abrange a União, Estados e Municípios. Até isso aconteceu, mas a gente conseguiu verificar que isso estava acontecendo. Por isso, quando o sistema fica fora do ar, a gente fica muito agoniado e quer sempre que ele volte o mais rápido possível. mesmo quando ele esteja sendo atualizado por qualquer problema operacional que aconteça. Então, nós estamos querendo exatamente ter confiança no sistema para que ele esteja sempre up to date, para que ele esteja sempre muito bem atualizado, mas que ele fique sempre no ar. e quando sai, a gente quer que volte em poucas horas, porque tem que ser assim, tem que ser assim. Então, como eu verifiquei pela minha assessoria que o sistema estava fora já de algum tempo, eu estou aqui dizendo à Secretaria de Fazenda que é preciso agilizar isso. Já vou até mandar verificar agora se já voltou ou não voltou, porque tem que agilizar, porque nós somos como fiscais do orçamento e eu em particular que sou da Comissão de Tributação, da Comissão de Orçamento, esse é o instrumento mais qualificado que nós temos, como é para o deputado Eliomar, para a deputada Marta Rocha, para o presidente André Siciliano, porque a gente sempre troca também informações entre nós sobre um ponto de vista ou outro, porque lá no sistema... Tem todas as receitas do Estado, mas também tem as despesas de todas as instituições e de todos os poderes. Assim, deputada Marta Rocha, eu agradeço, faço aqui essa conclamação para a Secretaria de Fazenda, volte com o sistema já e muito obrigado. agradecendo a Vossa Excelência, dizendo que já estamos em contagem regressiva para a audiência da CPI de Petróleo e Guais na segunda-feira para rememorar as segundas da CPI da crise fiscal. Deputado Eliomar, Vossa Excelência, tem sete minutos. da Sessão, do dia de hoje, eu quero, nessa, nesse meu tempo reservado, discorreu um pouco sobre o que eu estou achando dos planos apresentados pelos secretários que tive a oportunidade de ouvir até agora nas audiências públicas promovidas pela Comissão de Tributação. Ouvimos o secretário de Fazenda, ouvimos o secretário de Planejamento, hoje nós ouvimos o secretário de Desenvolvimento Econômico. E eu, eu, assisti com muita atenção e me chamou, e é o que eu quero falar, a atenção no ponto. Porque, por exemplo, nas, nas, nas telas apresentadas, logo, no início, ele apresentou uma tela que era abrangência, eixos condutores de desenvolvimento. Pegava Porto do Açú, Maricá, Taboraí, Itaguaí, até Arco, Metropolitano, e o eixo, Japeri, Itatiaia, Arco, Automotivo e Logístico. Bom, eu quero me ater mais à questão do Arco Metropolitano, inclusive, na sessão de hoje, eu falei, pensei, de forma rápida, é isso daí. E por que eu quero me ater mais ao Arco Metropolitano? porque eu já fui um usuário logo no início do Arco Metropolitano. E o Arco Metropolitano, ele entrou num processo de degradação que eu deixei, inclusive, de ser usuário do Arco Metropolitano por medo, por medo, porque realmente estava um... era extremamente perigoso você transitar pelo Arco Metropolitano. O Arco Metropolitano, se é um eixo condutor do desenvolvimento, ele tem que ser implementado, realizado, executado de forma planejada. Aliás, isso daí é uma coisa que a gente tem falado muito, que a gente tem sentido a falta de planejamento por parte dos governos, dos governos desse Estado, como deveria acontecer. Então, o que acontece? Se você, eu não sei se a nobre deputada Marta Rocha já teve a oportunidade de passar pelo Arco Metropolitano, quer dizer, é uma via, talvez, quarenta e tantos quilômetros, cerca disso daí, mas é totalmente isolada no tempo, no espaço. Você vê aquela via e o que acontece? Se é eixo condutor de desenvolvimento, a primeira coisa que deve acontecer é como que nós vamos fazer uso e ocupação do solo, às margens do Arco Metropolitano. E aí, é claro, de forma planejada e, é claro, tem que ter um zelo no olhar cuidadoso sobre o planejamento urbano de ocupação, exatamente, das margens da via Arco Metropolitana. Senão, corre-se o risco de nós termos verdadeiros cinturões, tanto de um lado como do outro da rodovia, de cinturões de favelas. A forma que, caso não haja planejamento urbano de ocupação exatamente dessas margens da rodovia. O que a gente tem, chegando bem próximo, a gente já tem cidades da região metropolitana, nós temos Caxias bem próximo, ou seja, essas cidades próximas, tem Japeri, ou seja, é uma quantidade de cidades, de municípios próximas às margens e que, é claro, naquilo que, portendo uma dinâmica e um desenvolvimento concreto, real, automaticamente a ocupação pode se dar de forma totalmente desordenada. E essa ocupação desordenada significa a gente, de repente, se deparar com verdadeiros monstões de miséria ao longo da via arco metropolitana. Deputado Leomar Coelho, me concede uma parte? Pois não, nobre deputado? Quero só lembrar vossas excelências que temos apenas três minutos para encerrar o expediente final. Perfeitamente. Dois minutos para você e um minuto para mim. Não, não, menos que isso. Apenas ressaltar, obrigado, deputada Marta Rocha, apenas ressaltar, deputado Leomar, também participei da audiência na comissão de tributação com a presença do secretário de desenvolvimento, que não haverá, deputada Marta Rocha, projeto de desenvolvimento bem-sucedido, se esse projeto não levar em conta como um dos seus eixos a necessidade de superar o quadro de desigualdade e de miserabilidade que se amplia absurdamente no Rio de Janeiro. qualquer, por mais inteligente, bem formulado, bem estruturado que seja, se não levar em conta a necessidade de gerar trabalho, renda, oportunidades, nesses territórios, a gente vai ter desenvolvimento setorial, em alguns casos até bem promissor, mas não vai ter elementos para enfrentar e combater esse obstáculo intransponível ao verdadeiro desenvolvimento igualitário, econômico, que é enfrentar a desigualdade e superar os bolsões de miserabilidade, como estava mencionando aqui o deputado Eleomar Coelho. É apenas isso, não quero atrapalhar, mas, assim, ouvindo o deputado Eleomar, senti necessidade de fazer esse breve à parte. Primeiro que não está atrapalhando. Exatamente. Me permita uma questão do deputado Valdeck, que ainda está aí. A questão do arco metropolitano foi duramente debatida durante anos. É bom lembrar que essa obra levou 40 anos para ser implantada. Hoje, quando a gente olha para o arco metropolitano, e o deputado Eleomar tem razão, do abandono, as questões da segurança pública, nós registramos ali altos índices de roubo à carga. Então, não é possível pensar nesse plano de desenvolvimento econômico sem pensar no enfrentamento exatamente da desigualdade, mas é preciso que esta secretaria seja capaz de articular com todas as outras secretarias para que todos, no caso específico do arco metropolitano, tenha uma atuação. A gente sabe o que sofre hoje a Baixada Fluminense, os empresários, os geradores de emprego. Então, acho que a gente tem que ter um olhar muito atento a essa questão do arco metropolitano. E lhe roubei o último minuto que lhe faltava, mas para as suas considerações finais. só concluindo, eu quero fechar dizendo que nós não podemos de forma alguma falar em desenvolvimento econômico se não vier acompanhado do desenvolvimento social. Senão, aí realmente nada valerá a pena. Eram essas considerações, vamos deixar a próxima semana a continuidade do nosso debate. Muito obrigado. Agradecendo ao deputado Eremar, deputado Valdeck, a todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerje. Declare encerrada o presente expediente final. Até a próxima semana. Uma boa semana. Um bom fim de semana para todas e todos. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto